Fala nação colossal, estamos mais uma vez ao vivo aqui diretamente da Salvador Estúdio, do Salvador Estúdio, já que é um estúdio de podcast, do nosso parceiro Wendell Barreto, o homem por trás da cortina. Hoje também agradecer especialmente a presença de Igor Oliveira e Larissa Andrade, que estão aqui no auxílio. Talvez essa câmera pegue, não sei, se não pegar também fazer o quê, depois eles aparecem. Depois ele põe sua história. Ou não. E comigo, primeiramente, vamos apresentar o chefe, senão eu sou demitido. Italo Oliveira, boa noite, Italo. Boa noite, Thiago. Você fez falta no último programa. Ô, tava longe, tava longe, tava em Aracastanha, porque não dá pra falar do jeito que é mesmo. Você fez falta no último programa de malhadinho. Rapaz, eu ia era apanhar aqui, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Então, então, mas foi bacana. E hoje estamos aqui novamente pra entrevistar um ídolo da história do Vitória, um cara que tem história pra caramba. Hoje é dia de a gente conversar muito sobre futebol, dar muita risada e trazer informação, né? Exatamente. A informação é com a Arena Rubro Negra. Acessem o site. Mas com a gente, esse homem foi atleta, esse homem foi treinador do clube e esse homem é, talvez, o maior lateral que o Vitória já viu jogar. Eu digo talvez, porque o Vitória teve muito lateral, muito bom. Mas, na minha opinião, é e não é piruagem. Só um pouquinho. Conosco, ele, Rodrigo Chagas. Boa noite, Rodrigo. Muito bem-vindo ao ArenaCast. Eu sempre tenho uma tradição aqui, eu vou pedir também pra você já trazer. Antes da gente começar as perguntas, interação com a galera e tal, eu quero te pedir pra você trazer um pouquinho da sua trajetória no futebol e com o Vitória também. Bom, primeiro, uma satisfação imensa, né? A vocês pela homenagem. Que agradece a gente. Eu e muito feliz de estar aqui, poder contar a nossa história, né? Vivida principalmente no clube. Agradecimento a toda a nação rubro-negra. Satisfação imensa, enorme. Muita gratidão. E a felicidade de estar aqui pra poder conversar e contar a nossa história, né? E a gente iniciou em 92, né? Se reatuagiu um pouquinho, com 15 anos antes. Lá no Bahia, na base. Vindo com o Nilton Mota. Que bom que ficou só lá pela base. E lembro-me muito bem que, depois de estar em São Paulo, Nilton Mota com o Paulo Carneiro já estava lá em casa, querendo me trazer pra Vitória. E eu, por ser rubro-negro, na época flamenguista, Vitória. E vi ali uma oportunidade na minha vida, certo? De poder estar vestindo esse manto. E durante seis meses não pudemos... Não só eu, como... Se eu não me engano, foram 58 atletas que foram também naquela época, né? Naquele período, que vieram para Vitória. Não podiam jogar. E depois desses seis meses, a Justiça... Vitória chegou num acordo com o Bahia. Esses atletas ficaram metade Bahia, metade Vitória. E, graças a Deus, aí a gente teve a oportunidade de estrear em 92, né? Contra o Galícia. Com o João Francisco, né? Na época, né? Eu lembro muito bem da nossa equipe. Muita garotada. Eu, Alex, Vampeta, Paulo Zidoro, Dida, Juliano, Gil Baiano. Bebeto era mais novinho. Tinha Renato Nascimento, Nilson. Ah, vou abrir um livro aqui de tanta atleta da base que tinha na época jogando de qualidade, né? E jogamos até 95. O primeiro atleta do Vitória a vestir a camisa profissional da seleção brasileira. Com muito orgulho. E fui convogado também para a seleção sub-20 em 94. Em 95, disputei Copa América. Retornando da Copa América, iniciei o Campeonato Baiano. Foi para a Copa América. Quando eu retornei, já tinha sido praticamente vendido, né? E aí a gente foi para o... Fui vendido para o Flamengo. Mas não tinha assinado. Paulo Carneiro me chama. Te vendi para o Flamengo. Mas tem um clube aqui da Europa que quer levar você. Pô, caramba. E aí eu disse, pô, Flamengo, os caras vão pagar picotado. Lá você vai receber tudo direito, tudo à vista. E o Vitória também. Aí eu disse, ó, vou para a Europa. E naquele time dos sonhos do Flamengo, né? De Sávio, Edmundo, Romário, né? Aquele super time que o Flamengo estava fazendo. E optei em ir para a Alemanha, né? Foi muito bom, né? Foi eu e o Ramonzinho, o Ramon Menezes, que hoje é treinador da seleção. E tivemos uma passagem muito boa. Pena que a gente não falava o alemão com nitidez, com clareza, né? E foi uma das dificuldades que nós tivemos. Mas alguma coisa nós entendíamos. E quando mudou o treinador, né? O treinador falou que gostava de falar, trabalhar com atletas que falavam muito bem a língua dele, né? Aí eu olhei para o Ramon. O Ramon olhou para mim. Eu disse, essa deixa foi para a gente. Acho que o homem falou da gente. É, vamos embora, velho. E aí tinham cinco clubes, né? Para eu poder... Tinham dois na Alemanha, um na Inglaterra, um na Espanha e tinham Corinthians. Só que o rapaz lá que trabalhava com a gente, né? Como intérprete, só passou a opção do Corinthians para a gente, para mim, né? Não vou dizer que foi ruim, foi muito bom. Clube de massa, onde eu consegui três títulos, né? Muito importante na minha carreira, né? E foram três anos e meio muito bem vividos no Corinthians. No Corinthians, viemos para o Vitória novamente, 99. Onde que a gente formou... O Vitória formou ali... E eu tinha a proposta do Botafogo, da Portuguesa e do Vasco e do Esporte. Lembro que Paulo Carneiro me ligou desesperado. Eu preciso trazer um jogador de nome, um jogador que já tenha passado no clube. Você é esse jogador, eu preciso da sua ajuda. E aí eu disse, tá bom, Paulo, eu vou. E eu lembro que o Dua Libi queria que eu fosse para a Portuguesa, na época. Ficasse em São Paulo mesmo. Falou comigo e disse, pô, eu quero ir para o Vitória, é isso que você quer? Então, tudo bem. Aí acertei, vim para cá. Deu muito certo, graças a Deus, naquele ano. Um elenco maravilhoso, de grandes jogadores, de grandes profissionais. E uma garotada muito boa, né? Leandrinho, Moisés, muitos jogadores de qualidade. Fernando, né? Uma base muito boa e forte subindo naquele... E eu me vi ali naquele como... Saí do Vitória, eu lembro que eu joguei em 93, era um dos jogadores mais jovens, né? Aprendendo, né? Na transição profissional. E eu retorno ao Vitória como jogador experiente, capitão, né? O Otacílio foi o primeiro capitão, depois passei a ser o capitão da equipe. E... Passar para os atletas ali a importância, né? De ter um elenco forte, né? E com responsabilidade, né? E foi muito bem absorvido pelos atletas. Formatamos um grupo assim, um elenco maravilhoso. Aí fomos por Dali, como foi o Cruzeiro, fomos campeões da Copa do Brasil. Um elenco maravilhoso, muito bom também. Tive a infelicidade de ter, a partir daquele momento, algumas lesões, né? Tive uma... Uma fratura no tornozelo, que me prejudicou em dar continuidade no Cruzeiro. Veio o Filipão e trouxe mais... Ah, me esqueci o nome do lateral, acho que foi o Luizinho, né? E eu fui para o esporte. No esporte, é... O contrato de seis meses ou um ano, não me lembro bem aqui agora. Acho que foi de um ano. E estava numa sequência muito boa, só que eu tive um período de recuperação da cirurgia, né? Da lesão que eu tive. E tive apenas, se eu não me engano, 20, 25 dias para treinar, para me recuperar fisicamente. Consegui jogar 13 jogos em alto nível. E aí lesionei. Tive uma lesão séria também, não adotou. Retornei para o Cruzeiro. Terminei o ano no Cruzeiro. Dali do Cruzeiro fui para a Ponte Preta. Da Ponte Preta tive um início muito bom. Mas um time meio complicado de se jogar. E não foram corretos comigo algumas pessoas que estavam lá. Terminei saindo. Voltei, acho que... Tive em 2002 também aqui no clube. Foram três passagens que nós tivemos aqui no clube. Quase que classificávamos ali. Foi um ano que o Santos foi campeão. Acho que nós não classificamos por saldo de gol, se eu não me engano. Se me salve a memória. Olha aqui a tabela. E dali fui para o Pai Sandu. Do Pai Sandu tive um... Estava tendo um momento maravilhoso também na minha carreira. Com resultados expressivos. Com o Pai Sandu. Vamos ter até um jogo festivo agora no final do ano. Já fui convidado. Só os dez anos, né? Os vinte anos daqui. O grande jogo de estado do Pai Sandu. Isso. Quanto boca, né? Então, vamos ter. E o nosso amigo e querido ídolo também aqui. Vanderson Pitbull. É um dos caras que está correndo atrás lá, né? Inclusive, gostaria muito que ele participasse um dia aqui, um dia que ele tinha em São Paulo. Ah, isso é fera. Isso é... Monstro. Bom, gente boa. Tem uma história muito bonita também aqui no clube. E... Eu saí do Pai Sandu por problemas que eu tive com... Infelizmente, foi com o André, né? Discutimos. Fomos nós dois expulsos. Acho que foi uma das primeiras... Não, acho que eu tive poucas expulsões. Se foram muito, foram duas ou três. E essa daí foi o que eu senti bastante. E aí, terminei discutindo com o presidente na época, Torinho. Que ele achou que eu tinha sido culpado. Mas quem presenciou e viu, não tive culpa. Eu fui que... Pelo fato de proteger alguns atletas, eu terminei tendo algum impasse com esse atleta. Mas não tenho mágoa dele, de forma alguma. Depois terminamos nos falando ainda, tranquilo. E fui para o CRB. Tive uma boa passagem no CRB. Foi a minha primeira, segunda divisão que eu disputei. De lá, tinha duas situações. Optei de ir para a União São João. As coisas não foram como eu queria. E retornei para casa. E quando eu estava fechando com o Vasco da Gama, tudo certo. Eu lembro que Guga me liga, que é meu empresário, Dan Antônio. Guga me liga. Eu estava na maca do hospital, que eu tinha sofrido um acidente e tinha tido uma lesão na cervical. Muitos não sabem, mas eu parei de jogar por ter tido essa lesão na cervical. E daí por diante, foi primeiro agradecer a Deus por estar vivo, dando continuidade à minha vida, podendo cuidar dos meus filhos, da minha esposa, dos meus pais, da minha família. Dando continuidade. E aí veio a possibilidade da transição, de trabalhar no Vitória como diretor. Você esqueceu do diretor. Verdade. De base que eu tive também. Verdade. Em 2007, iniciamos um processo. Depois teve a mudança, que João Paulo, que hoje é o melhor diretor de base do Brasil, veio para trabalhar. Alex Portela, naquela época, convidou ele para trabalhar como diretor. E João Paulo me fez o convite para trabalhar como treinador. Aí eu resolvi aceitar, trabalhar na base, me identifico mais. Eu gosto de observar, de trabalhar talentos. Me identifico muito. Graças a Deus, a gente pôde botar aí uma safra muito boa no profissional da garotada, que nos ajudou depois como treinador. É, rapaz. Eu acabei de olhar um pouquinho de história. Pois é, pouca coisa. Acabei de olhar aqui a tabela de 2021, que você falou. Quero ficar dois pontos no Santos. Teve o Cruzeiro também no meio ali, com a maior pontuação do Santos. E engraçado, porque a campanha do Vitória no Barradão é irretocável. Só perdeu um jogo, foi para o Flamengo. Empatou dois contra o Atlético Paranaense e Internacional. E ganhou todo mundo que entrou, inclusive, tem o jogo do rebaixamento do Palmeiras, né? Aquela dupla de ataque foi arexizável em André, não é? Isso, exatamente. Jogava pouca bola. Aí tinha o Léo também, nosso falecido, o Léo, Leonardo. Sim. Também estava nesse grupo aí, né? Aquele dia, aquele ano de 2002, eu lembro de um jogo contra o Sport, eu acho. Se eu não me engano, o Kleber também estava. Kleber? É. 2002? Estava. O falecido também, Kleber. Estava. Estava? Estava em 2002, que depois veio a geração de Vampeta, né? Vampeta veio e tal. Ano bom. Positivo. Aquele ano, eu me lembro de um jogo, acho que foi no Campeonato Nordeste. Vitória e Sport. Vitória dos 5x1 no Sport no Barradão. André fez 13 gols naquele jogo. Vitória, no começo do jogo, Vitória foi uma salada. André Gaber. Bola batindo, pra ver se era... Esse daí, dentro da área, era cruel. Ela era cruel. Vamos falar um pouquinho, não tá nem nesse vídeo, mas vamos falar um pouquinho. Ele falou antes de 93, 99. 99 foi um grande ano, mas acabou com um jogo frustrante, né? Foi aquela derrota 3x0 pro Atlético Mineiro, que eu até... Eu não vou fazer um paralelo com o jogo do... Foi 3 ou 2? Foi 3. Foi 3? Foi 3. É. E existia a expectativa que o Vitória jogou dois jogos no Barradão. Como tinha perdido 3x0 em Minas, precisava só ganhar no último jogo. É. O que é que aconteceu naquele dia ali pra o Vitória fazer uma partida tão atípica até da campanha que teve dentro do estádio no campeonato? Vou retorragir um pouquinho, né? Eu acho que é onde foi o início do nosso erro. Quando eu falo nosso erro, do elenco, diretoria, sabe? Quando nós conseguimos aquela classificação maravilhosa em cima do Vasco, onde ninguém acreditava, né? Um dos três jogos, dois foi o inverso, né? Um foi aqui, foi aquele 5x4 que nós tivemos, né? E tivemos dois empates lá. Éramos pra nós ter ficado lá mesmo, no Rio de Janeiro, e de lá ir pra Belo Horizonte, né? Então, nós viemos pra Salvador, né? Treinamos e viajamos no sábado pra jogar contra o Atlético. E eu lembro bem que a gente tá chegando num hotel, a torcida do Atlético fez barulho até 3, 4 horas da manhã. Eu não consegui dormir nesse dia. E o quarto era eu e Moisés. Botava a cena na cabeça. Porra, eu não consegui dormir. A polícia só chegou depois das 3 da manhã. Pra tirar a galocura. É, né? E aí, não que isso seja um fator determinante. Sim. Mas que atrapalha, atrapalha. E aí, nós conseguimos tomar 3 gols de cruzamentos, né? Nesse dia, o atacante, esqueci o nome dele aqui. Guilherme. Guilherme. Eu acho que até tirei do campeonato. Guilherme, a bola tava batendo na unha e tava entrando. Era ele e Marques, a dupla de volta. Uma dupla sensacional. Aquele 99, aquele homem cheirava a gol. Viemos pra casa, né? Pro jogo de casa. Primeiro jogo, jogamos pra caramba. Eu lembro que houve uma certa rivalidade, porque na fase de classificação teve aquele jogo no Independência que nós ganhamos lá. Eu tomei pau pra caramba naquele dia ali por causa de Fábio Costa. Pode pegar o lance lá, cara. Aí eu tentar defender. Tomei um muro na cara, um chute no joelho. Eu digo, pô, velho, não dá pra me defender, não. Aí o pau comeu. E Fábio Costa, como vemos, era um homem. Dá pra se decupar. Ao menos quando jogava, era insano. O menino era louco. Se você tem a ideia, colocava ele pra concentrar comigo, pra tentar... Fábio Costa desde menino, pô. Dica maçaria. É, Fábio Costa conhece a família, todo mundo. E ele era temperamental. E ele me respeitava, né? Então, eu lembro que teve um Dostock, um porro rolando, tal. Ele deu uma voadora em cima de mim. Eu levantei, eu fui pra cima dele. Rapaz, você me respeite, rapaz. Você tá pensando, foi mal, Rodrigo? Foi mal. Mas ele, costumeiramente, ele fazia isso nos outros, né? Então, Fábio Costa era o seguinte. Fábio Costa chegar na concentração, ele sentava com 12 latinhas de Coca-Cola, biscoito e videogame. Eu digo, deixa o maluco aí, quietinho aí. Vai, joga seu videogame aí. E videogame o dia todo, no futebol. Pô, pô, quer jogar? Não quer jogar? Não, não quero, não. Fica aí, pô, joga aí. Pá, o dia todo. Aí eu saía, ficava conversando com os meninos, brincando, tal. Resenhava. Ao voltar, na hora de dormir, voltava. Também dava 10h30, 11h. Tá bom, né, velho? Dormir, né? Agora é um menino do bem, um cara formidável, um cara, assim, espetacular. E acho que aquele ano, 99, ali foi especial. Nós tínhamos um grupo ali, você tem ideia, a gente chegava, o treinador era 4 horas, nós chegávamos 2, 2h30 da tarde para ficar de resenha no vestiário, fazendo samba, cavaquinho, terminava o jogo. No outro dia, nós nos encontrávamos ou lá em casa, ou na casa de Altacílio, sabe, fazíamos o churrasco, mas tudo bem ponderado, tudo bem organizado pela gente. E a gente, rapaz, terminava o jogo, nós nos reuníamos no quarto, ou no meu, ou de Altacílio, ou para ficar na resenha até mais tarde. Quem tomava a cervejinha, tomava a sua cervejinha de boa, tal. O bom da vida é esse, a gente poder contar a história. E quando as coisas estão dando bem, melhor ainda. O ruim não dá para fazer isso quando não funciona, né? Mas eu digo assim, você que foi um grupo espetacular que eu tive o prazer, de um dos melhores grupos que eu pude participar foi esse em 99, né? O Corinthians era muito bom, mas tinha briga pra caramba, tinha muita confusão na época. É, é, é. Inclusive, acho que foi, eu não lembro se foi preto, acho que foi preto que falou isso aí quando o Bahia caiu em 2003, inclusive. O Corinthians tinha muita confusão, mas era campeão de vez. Ganhava. os caras tinham, você chegava lá, ó, não gostava, por exemplo, enquanto tinha problema com o Marcelinho, não engolia, não desce, eu não desce esse Marcelinho, eu vou pegar ele, eu vou pegar ele, esse Marcelo. Pô, mas o Marcelo é um cara do bem, gente boa, me dava muito bem com ele, me dava bem com todo mundo, mas, era um time que tinha muito ego, mas quando chegava dentro de campo, cara, não tinha jeito, tinha jogo, que os caras, a gente já entrava assim, dizia, vamos ganhar de quanto? vai dar tanto, e saía um, entrava outro, dava no mesmo, era um time assim, muito, o time era forte pra cada vez. Era forte, agora eu acho que aquele time que gostou, que não foi aquele vitória de 99 na final, aquele time de 99, era chato. Chato, 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 a gente não chegou ali, e voltando à pergunta, viemos pro jogo, pra decisão, eu acho que tivemos, em alguns momentos, não o equilíbrio, pra ganhar, de um time do Atlético muito bom, cheio de jogadores também, Galo jogava, jogava o Marques, jogava o Guilherme, acho que era o Ronil do lateral esquerdo, tinha, quem era o lateral direita, não me lembro agora, tinha um time muito forte, e de jogadores experientes, sabe, e o Atlético vinha fazendo, um campeonato também, bom, e o Cruzeiro na fase anterior, exatamente, e o Cruzeiro era o melhor time, nesse junto com o Corinthians, né, o Cruzeiro tinha Alex Alves, Paulo Zidoro, jogando, tinha Valdo, tinha um time muito bom, o time do Cruzeiro. Aquele campeonato de 99, era um campeonato, cada time tinha um campeonato, é, e a gente tinha ali, de experiente, eu era um dos mais velhos, eu, Otacílio, 26, 27 anos, Tuta, Arthur, Arthur, certo, aí você tinha de molecada, Leandrinho, Paulo Rodrigues, você tinha o Fernando, Claudinho, Moisés, Pedro Paulo, Eloy, você tinha o Fábio Costa, goleiro, você tinha um time, assim, de garotada, assim, e nós tínhamos, Flávio Tenor Júlio, nós tínhamos um treinador que era especial, Toninho Cerezo, boleirão, gostava de resenha, de brincadeira, então é um cara que, pô, dispensa comentário, pô, eu lembro muito bem quando a gente ia fazer, a banheira, terminava o jogo, o Vitória tinha aquele banheirão lá, ele sentia jogador também, ele entrava na banheira, meu irmão, com o Langudango batendo, lá de, peraí, jogava lá, mas, porra, ela era fera, Toninho era, muita gente boa, muito, muita gente boa. Rapaz, eu fui olhar aqui o time da Toninho, acho que eu descobri que Belete tava naquele time. Ah, Belete. Tá, lembrou lá, quando ele falou da lateral direita, eu lembrei. Belete saiu pro São Paulo depois. Era um lateral conhecido, não lembro a qual a mão, mas era conhecido. Eu tô tentando ver aqui que tinha um Mancini, mas não, não era aquele, não, é o outro Mancini. Não, Mancini também, Mancini acho que tava de meia. Isso, muito bom jogador, mas isso daí. Jogou na Itália, jogou no Roma. Isso, esse daí é que é o Mancini. É um time bem interessante, hein? É. É, vou agora passar aqui. Nós não jogamos bem. É, teve isso. Nós não jogamos bem, eu acho que falhamos muito, eu acho que é no segundo gol, no primeiro gol também, a gente bate cabeça, Fábio Costa sai, a bola encobre, Fábio Costa, o Marques, acho que até o gol do Marques, né, nós não fizemos um bom jogo nesse dia não. E o Atlético foi superior, sob, acho que os jogadores que tinham na época prevaleceram em cima da gente naquele momento, mas eu acho que tá de parabéns a campanha que nós fizemos, né, acho que ficamos em terceiro, né, se não me engano, foi em terceiro, terceiro, maior desempate com o São Paulo, acho que é o que também foi semifinalista. Eu li aqui agora, o Vitória era o terceiro, quer ver outro nome que tava naquele atleta de 99? Quem? Alexandre Galo. É, eu falei dele aqui, Galo. Bom antes. Pois é, teve Lincoln, que é conhecido, Lincoln, teve Robert, que tinha sido quatro anos antes vice-campeão brasileiro com o Santos, que era o destaque daquele Santos. Muita gente conhecida naquele Atlético mesmo. Não era timeista. Não, não mesmo, mas dava pro Vitória ter passado. Mas agora... Infelizmente, nós começamos muito mal. Coisa da vida. Tivemos cinco jogos, eu cheguei depois do quinto jogo. E aí, o ponto de partida nosso nesse ano, de 99, foi um jogo contra o Cruzeiro, que nós ganhamos de virada, se não me engano, foi 4 ou 5 a 1. Claudinho acertou chute de fora da área, na gaveta. Acho que a sua estreia aqui ficou do Palmeiras, né? Minha estreia aqui, eu acho que foi, foi. Foi do Palmeiras. Foi. Ganhamos o jogo. Foi isso mesmo. Deixa eu até olhar aqui. Agora, Rodrigo, tira a dúvida. É o seguinte, você fez parte, acho que talvez o único jogador da história do clube que fez parte de duas campanhas históricas. Sim. 93, com o time de brinquedas assassinas, e ali é basicamente o time jovem. Sim. 99, você me falou que o time também era muito jovem. Sim. Dá pra se fazer um paralelo entre os dois times, um comparativo entre os dois? Cara, o comparativo que eu faço é em referência à minha terra. De um jogador inexperiente, de 93, né? Um garoto. que tinha ali jogadores que tinham que me passar experiência pra que eu tivesse tranquilidade pra jogar, certo? Não só a mim, como a todos os atletas também, Gil Sergipano, João Marcelo, Renato Martins, Alberto Carvalho, Piquete, Claudinho. Tem vários outros aqui, me desculpe, mas em aquele elenco eu tinha vários jogadores, Arturzinho depois, esses atletas nos davam a responsabilidade, mas nos dava a confiança. E em 99 eu tinha esse papel de dar essa tranquilidade pra esses atletas, né? Com responsabilidade e sabendo que ele poderia dar o melhor e ser o que Vitória passou a ser ou dar continuidade de uma base forte com vários jogadores, né? E eu acho que o que eu posso trazer de reflexão é nisso. Agora, 99, o parâmetro que eu tenho é que em 93 eu acho que o ano de 93 o time que nós pegamos foi muito mais difícil que foi o Palmeiras que tinha um super time, né? Eu acho que o elenco do Vitória de 93 era mais recheado do que o de 99 também. Aí você bota Alex Alves, Paulo Zidoro, Dida, eu, Vampeta, nós tivemos Gil Baiano, né? Tentando fazer uma comparação assim de atletas que atingiram seleção brasileira até e foram campeões, né? Naquele ano infelizmente nós não fomos campeões, mas cinco foram campeões brasileiros seguidos, né? Eu e eu e Vampeta pelo Corinthians, Alex, Paulo Zidoro, Eu e Vampeta e Dida pelo Corinthians, Alex e Paulo Zidoro pelo Palmeiras, né? E você enfrentar o Palmeiras naquela época era uma... O Palmeiras ganhava tudo, tinha um super time, né? Agora, se aquele time 93, que a base era jovem, enfrentasse o Palmeiras um ano depois com mais experiente, mais rodade do Campeonato do Azevedo, talvez o jogo seria mais equilibrado de tal ter a chance? Com certeza, não tenho dúvida disso. e diga-se de passagem também, eu falo pra todo mundo que não é não é desculpa, né? Mas que nós fomos roubados, nós fomos, né? comentar isso agora. De 93, né? Que houve o pênalti de piquete e você tira um dos destaques, dando o terceiro cartão amarelo, um dos destaques da nossa equipe, que era o piquete, né? Então, é uma falta muito grande. E nós fomos pra São Paulo, o Palmeiras foi bem superior, aí, bem, bem superior, foram melhores que a gente, eu lembro muito bem que, e aí tem uma resenha boa que a gente tá no vestiário, aí Fito Neve disse, não, vai ter meia dúzia de gato pingado aí no Palmeiras. E aí eu lembro que eu abri o Comungor, olhei, tinha um espaço grandão assim pra nosso torcida do Vitória e tava lá, torcida lá do Vitória. O meu amigo aí, faltando alguns minutos, tal, 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 deixa eu olhar de novo aí, olhei, o espaço já fez isso aqui, né? A polícia já veio fechando, né? Pô, de quando tava, antes do cacete do aquecimento, eu fui lá olhar, o negócio já encurtou, mais, porra, velho, bicho, bicho vai pegar. E quando nós entramos, meu irmão, paraquedista caindo, meus caras entrando em paraquedas, bola, não sei o quê, peraí eu digo uma festa, hoje não vai ser difícil, mas vamos lá, vamos lá, mas os caras tem, os méritos foram, foram melhores nesse jogo, tinha um super time, certo? Mas a questão não é desculpa, né? Que nós fomos prejudicados, nós fomos. Se fôssemos, por exemplo, se não tivéssemos perdido o jogo, tivéssemos ganho o jogo de 1 a 0, o Palmeiras poderia ter dado 2, mas eu acho que foi um grande jogo, precisamos homenagear esses grandes atletas aí do clube, acho que são merecedores, todos esses que fizeram parte desse ano de 93 aí, eu acho que, eu digo que eu tive a felicidade também, não só eu, mas aquele elenco de 92 para 93, virar a chave do clube. dali começou a transformação do Vitória, sabe? De ter equipes fortes, de ter base forte, de entrar dinheiro no clube, né? Como eu falei, eu fui o primeiro atleta a ser convocado pela seleção brasileira, e tenho orgulho de dizer que, com minha venda e a de Ramon, aquele campo lá de trás, ali foram construídos, né? Então, a gente tem, eu fico feliz em ter contribuído, né? Com a estrutura também do clube, né? Então, eu fico muito feliz, e ver o clube crescendo hoje, muito mais. Estive no Vitória lá, para fazer a propaganda da nova camisa lá, eu vi o crescimento da estrutura, da nova sala, de musculação, os campos lá em cima da base, os outros campos que estão sendo construídos também, tive com o Fábio Motta semana passada, estava no almoço com o Guga, tive o prazer de conversar com ele, e dar parabéns a ele, pelo trabalho que ele está realizando no clube. Só vamos lembrar uma coisa de 93, mas eu acho que está na hora do momento hoje, essa inteira, viu, Italo? O bichão está olhando aqui para mim. Já pescou, né? Já. Já pescou você. Está na hora, né? Tem que agraciar o convidado também, né? É bom, né? É bom, é bom. Já trouxe uma história bacana. Uma história bacana, está na hora também. Agora vale lembrar também que aquele campeonato de 93 tinha uma particularidade que, sinceramente, era uma particularidade bem escrota. O grupo A e B, que era o grupo que estava o time de São Paulo, estava o time de Dias Dávila também, dentre outros, que era basicamente a galera quase toda que tinha jogado a Série A no ano anterior, mais o Grêmio, não sei como o ano colocado teve esse direito, mas tudo bem, não podia ser rebaixado, classificavam três direto para a segunda fase. É módulo verde e módulo amarelo, né? Essa manhã ainda não era isso. Pior que não era nem isso, está nomeado A e B mesmo. É. É. Módulo verde e amarelo, acho que foi em 87. Não, mas acho que foi... Eu não sei. Eu sei que basicamente o Itália ainda tem que jogar um playoff contra o Paraná, né? Você está falando de 92? 3. 93. Nós pegamos, eu lembro, antes de chegar, teve o playoff mesmo, mas foi contra, acho que o Paysandu. Deixa eu olhar aqui. É isso, eu estou olhando aqui. Paysandu, não sei se foi... Eu tenho que lembrar. Ceará... Ó, o grupo do Vitória tinha Remo, Paysandu, Náutico, e os rebaixados foram Ceará, Santa Cruz, Goiás e Fortaleza. Pois é, metade do grupo caía. Tá bom, hein? É muito bom, a Oxa saiteria. Eu saí de São Paulo. Tranquilamente. E tem promoção, hein? Pode mandar lá para casa. E tem promoção, toda quarta-feira. Bota aí na tela, Wendell, a promoção da quarta-feira. Aí me deu. Tá bom. Aí me deu. O Denda, ainda tem Jujuba. Tô Denda. Aí sim. Oxa saiteria. Mas voltando ao grupo, Vitória e Remo classificaram, Paysandu e Náutico ficaram e caíram os quatro que eu falei. Ceará, Cita Cruz, Goiás e Fortaleza. E aí pegavam, Vitória e Remo pegavam os dois classificados do outro grupo. Foram Português e Paraná, Nionson João e Crissima ficaram, Caraméca de Mineiro, Coritiba, Atlético Paranaense e Desportiva Ferroviária. Último time do Espírito Santo a jogar a Série A. E aí o Vitória teve que pegar o Paraná. Enquanto os outros times do grupo da segunda fase, Flamengo, Corinthians e Santos, descansaram, Vitória teve mais uma fase extra. Nós jogamos, ganhamos, Alex Alves detou e rolou lá. É um jogo que o maluco, nosso maluco jogou muito ali. Meteu um golaço, acho que deu capoeira, deu campanho, me deu muito bem. Esse era diferenciado, esse tinha muita força, muita qualidade técnica. Nosso saldoso amigo, Alex Alves. Alex Alves. E tem que lembrar também que na fase seguinte, o Vitória... Ele destruiu, né? Sim. Não só ele, né? Nós pegamos o Corinthians, que era o... O Corinthians que estava em chave era Corinthians, Flamengo e Santos. Corinthians, Flamengo e Santos. A gente passou em Vico. Um dos gols mais bonitos que eu tive o prazer de participar. Aquele da... O Corinthians. Eu acho que é o gol mais bonito da Fonte Nova antiga. Sim. Esse gol dele aí, foi uma coisa... O Vitória vence o Corinthians por causa. O Vitória está pedindo a bola e não deu nada. Nossa, acelerou. Acelerou. E esse gol é tão genial que você... O Zé Potivado e o Campo aparece até Bocão comemorando na frente da câmera. Aquele gol fez... Aquele gol ali... Zé Bim. Zé Bim, bem lembrado. O Vitória vence o Corinthians na Fonte Nova. Vence o Flamengo na Fonte Nova. Empata os dois jogos contra o Santos. Empata com o Corinthians e o São Paulo depois de abrir 2x0. Dois empates com o Santos. Isso. E... Na última rodada empata com o Flamengo, né? No Maracanã. No Maracanã, 1x1. O Vitória chega para fazer 1x0. Renato Gaúcho fez o gol em cima de mim. É. Renato Gaúcho, mesmo, jogava muita bola, né? Demais. Demais. E o gol do Vitória foi de Roberto Cavallo, né? De falta. Tinha que ser. Não, de pênalti. Eu acho que foi de falta mesmo. Não lembro de um... Não, foi de pênalti. Não lembro como é que foi. Na Fonte Nova foi de pênalti. Isso. Foi de pênalti. Lá, eu acho que foi de falta mesmo. Cavalinho. O homem... Se não for o maior cobrador de falta que o Vitória veio, é o segundo, porque o primeiro seria Ramon Remenezes. É. Cabeça... Ramon é... Não posso falar nem cabeça, não, irmão. Ramon é... Ramon é o... Ramon é o cobrador de falta. Ali, quando ia pra falta... É igual quando eu... Jogar no Corinthians. Falta. Nossa, ele é o carinho, né? Eu já ia pro meu campo. É... O cara é fenômeno. Ramon também é a mesma coisa. Piada, Ramon batendo a bola. Jogar muito, cabeça. Tive o prazer de jogar com ele praticamente três anos, né? Juntos. Desde o Vitória em 94, né? Aí no Baia também. A cabeça é especial. Esse é irmão. Exatamente. Mas o engraçado é que o Vitória sobreviveu no grupo. No outro grupo, o Remo, que também classificou com o Vitória e passou. Foi a lanterna. Não ganhou nenhum jogo. Era um time difícil de se jogar lá, mano. Sim. Muito. E eu acho que o... Quem jogava no Remo era o... Giovani. Giovani jogava no Remo. É. Acho que foi isso mesmo. E aí o outro grupo, Palmeiras, São Paulo e Guarani. Palmeiras e São Paulo disputaram basicamente. Palmeiras era só o time da Parmalat contra o atual campeão da Libertadores. Era só isso que o Vitória teria que enfrentar na final. Eu ainda acho que se o Vitória pegasse São Paulo podia ter ganho. Mas acontece. Era bom também o meu time São Paulo ali, viu? Ah, muito bom. Muito bom, né? Na verdade, os investimentos maiores estavam nos clubes de São Paulo naquele período, né? Até hoje, né? Até hoje. O Flamengo é uma máquina de investimento, é uma máquina de mercado. E São Paulo e Rio é outra pegada com isso aí. É torcida nacional, é outra coisa. Por isso que o trabalho que o Vitória faz tem que ser mesmo bem feito. Não, com certeza. Exatamente. Exatamente. Mas eu acho que agora também está na hora da gente ouvir a galera, viu, Ítalo? Então manda. Vamos lá. Começando com o Antônio Júnior, que mandou. Vamos que vamos. Boa noite, Arena. Boa noite, meu irmão. Muito obrigado por sua participação. Pô, eu perdi meu café da manhã. É isso, rapaz. Acontece. E aí, a nossa assistente que está ali se deliciando com o açaí mandou aqui um boa noite também. Caso de dupla identidade. É complicado, né? Newton Luiz. Boa noite. Grande prazer acompanhar a ArenaCast com este grande ídolo do Vitória. Acompanhei sua trajetória ao ser revelado e posteriormente se tornado o melhor jogador do time. Deve estar falando ali também em 99 e tal. Eu vou até, antes de eu continuar aqui, eu vou até te perguntar. Sua percepção sobre isso aí de ser o ídolo? Porque quando você surge como jogador, isso sempre é um desejo, né? Ser o ídolo de um clube, de jogar, né? E de jogar. O primeiro que a gente pensa é em poder jogar. Sim. Quando você consegue atingir o nível de jogar, aí você vai ter ideia da sua performance e do que você pode atingir. E eu agradeço a Deus por ter atingido o máximo do futebol, que é chegar a uma seleção brasileira, né? E em um clube do Nordeste, né? Que era pouco visto ou em um clube do Nordeste que era pouco, tem poucos atletas que eram convocados. E eu sou muito feliz e grato a Deus em primeiro lugar, né? Por tudo que ele me proporcionou na minha vida como atleta e hoje como ser humano, como homem. dos amigos, das pessoas, do que a gente nunca deixou de ter da nossa essência, né? Que é o respeito, a amizade, a humildade, né? E o carinho com as pessoas. Eu sou muito grato ao Vitória por ter me proporcionado a chegar a ser um atleta profissional, de eu ter conquistado isso, de eu ter conseguido isso. e eu digo a você assim, eu vou contar mais na frente aí, por que que Zico não foi e nunca será, eu acredito, o treinador do Flamengo, que é meu maior ídolo, né? O Zico Galinho. É uma responsabilidade muito grande, não foi nem como atleta, foi como treinador. Essa, essa, eu vou dizer assim, que eu não dormia. eu não, eu tive problemas nos dentes, eu tinha dores nos dentes, porque eu não dormia, porque a responsabilidade que recaiu naquele momento sobre mim, que eu queria, era muito grande e eu não poderia decepcionar a torcida. Eu não poderia deixar o Vitória cair naquele ano de 2021. E, cara, assim, foram quase oito meses que eu tive à frente do profissional e não gostaria, não mito para vocês, não tem demagogia comigo, de ter saído, sair por, porque na época Paulo Carneiro disse que não sabia onde me encaixaria, eu disse, então, tudo bem, pode me mandar embora. Foi o que aconteceu, né? Saí do clube, eu acho que 52% de aproveitamento naquele período e lembro que eu gostaria até de tocar nesse assunto, porque muitos dos torcedores, muitos não, eu digo, acho que uma minoria bem pequena questiona o porquê que eu botei que eu botei na justiça, né? E eu quero abordar bem naquele ano a gente só podia trocar dois treinadores, né? Paulo Carneiro me mandou embora, estava esperando outra coisa, tá, beleza. e aí ele depois mandou o Ramon embora e tinha que fazer um acordo ou comigo ou com o Ramon e Ramon não fez naquele momento o acordo, né? Estava uma coisa muito de momento, né? E ele me ligando toda hora para tentar fazer o acordo comigo e eu vou dar um exemplo aqui de 10 mil vamos dar um exemplo 10 mil que eu teria direito eu abri mão de 70% pro clube eu não briguei eu poderia ter brigado por 100% eu abri mão de 70% e hoje eu tenho família eu tenho filho em faculdade eu tenho meus pais que eu cuido ainda sou trabalhador como todos vocês são e eu abri mão de 70% e daqueles 30% que ficou eu só receberia 15% naquele momento e os outros 15% eu receberia parcelado eu digo parcele do jeito que vocês quiserem e foi parcelado não lembro se foi 8 vezes se foi 10 vezes tá e eu lembro que a pessoa que é muito meu amigo que eu gosto muito não vou falar o nome falou pra mim você sabe que você só vai receber isso daí se colocar na justiça o restante não espere que o Vitória não vai pagar esperei um ano e dois meses e aí coloquei na justiça por esse motivo se o clube me pagar quer parcelar em quanto? 50%? parcela em 50%? sem problema nenhum só que eu sou trabalhador e eu tenho família certo? e aí eu volto um pouquinho atrás que todos vocês devem retorragir um pouquinho a gente fala que muitos atletas da década de 70 pra baixo 80 ali muitos quando param de jogar param sem condição porque os clubes não valorizavam esses atletas e eu vi familiares desses e eu vi muitos atletas desses aí certo? então eu pelo contrário eu abri mão de uma situação que eu teria direito e achando que receberia tudo certinho e foi esse o motivo quando eu fui pra justiça sobre Vitória tanto que eu tive com o Fábio Mota nem 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 conversei e ele sabe o motivo do Vitória e o Paulo Cartneiro na época estava à frente e não pagou e foi por esse motivo só pra deixar bem claro que a gente ninguém vai botar na justiça por acaso você trabalha aqui você trabalha aqui mas você quer receber você tem a sua família você tem as pessoas que você tem que cuidar né só pra que possa raciocinar e essas pessoas que que pensam de um modo equivocado se trabalham 30 anos em uma empresa você não vai deixar tudo pra lá né eu acho que o que eu fiz de abrir mão de 70% isso demonstra muito uma afetividade e um carinho muito grande e por isso que eu digo a você acho que é por isso que Rizigo muitos queriam que Rizigo fosse treinador e ele nunca foi do Flamengo justamente por esse fato do das pessoas terem ele como ídolo e eu sei que tem muitas pessoas que me tem como ídolo no clube e eu sei do meu sentimento pelo clube do meu carinho do meu amor sabe da importância do clube na minha vida e também da minha importância que eu tive pro clube né só pra ratificar é dar um adendo né nessa situação aí pra essas pessoas que na realidade não sabem o que aconteceu agora você falou com relação ao ídolo é e nos últimos seis anos Vitória teve além de você Ramon e Petkovic ídolos treinadores que saíram daqui como treinador acabou saindo criticado agora Rodrigo me tirou dúvida você chegou a receber proposta do Vitória pra treinar ano passado sim recebi e como foi essa negociação eu tava na Jacuipense fiquei super feliz na verdade né e acho que foi questão de valorização né do meu profissional o meu trabalho mas não tenho mágoa nenhuma trouxe um cara que eu amo de coração também que conseguiu fazer o que eles fizeram né o que a torcida fez que era o décimo segundo jogador é o Busser que é meu amigo meu irmão cara que eu tenho um carinho enorme aprendi muito nós aprendemos muito juntos cara que eu tenho uma consideração ele Gil May foram profissionais assim que foram muito importantes pra mim na minha formação como treinador tem um cara importante também o Wesley muito importante eu lembro que eu retornei em 2017 pro Vitória pra assumir o sub-17 e o futebol tava dando essa tava tendo essa transformação né e cara quando eu cheguei eu digo rapaz o Justani tá tudo diferente eu tô perdido pô Wesley precisando de sua ajuda irmão eu lembro que o Wesley pegou o computador dele foi lá pra casa passou uma tarde inteira eu estudando com ele estudando a metodologia do trabalho de treinamento do Vitória e tal e dali foi meu ponto de partida de novo pra me reintegrar no futebol né então agradeço muito a Wesley a Bussi a Gilmei no início né Rodrigo Santana Paulo Bussi que continua lá um profissional acima da média né que tem raízes no clube né Ricardo Amadeu então nós conseguimos lá conquistar títulos sub-20 né a Copa do Nordeste né Bussi tinha conquistado no ano anterior conquistei no ano seguinte né campeão sub-20 da Copa do Nordeste eu tenho quatro títulos sub-17 né baianos pelo Vitória e aliado a tudo isso a minha alegria maior é de ter colocado quase 16 atletas na no profissional né 2021 né e muitos já estão dando que deram e vão dar ainda né retorno pro clube né que é o caso de Samuel David Matheus Marco Antônio que é Gabriel esse pra mim é craque Gabriel você é Thiago já vai demais Gabriel já vai demais Gabriel tem um talento assim esse moleque vai estourar daqui a pouco tem muito talento esse é craque é sussufã é nós temos o Eduardo né também que retornou foi emprestado também Pedrinho né me perdoe os outros agora que eu não tô lembrando mas foram 17 atletas que nós subimos naquele momento 16 mais ou menos você falou com relação Eduardo me veio a a memória é a sua saída em 2021 acho que o Vitória tinha um jogo contra o Internacional no Beira Rio você saiu dois dias antes e aí o Vitória foi lá e ganhou do Internacional 3x1 qual foi o sentimento quando o Vitória venceu aquele jogo você fora do comando na realidade Ramon que assumiu aquele jogo e Ramon mesmo fala que a ideia ali continuava ainda a ser a minha do trabalho e o que eu fico feliz é a entrevista que depois que o próprio Samuel foi um dos que fizeram o gol dedicando a Vitória a mim pelo meu trabalho é porque foi uma coisa que ninguém esperava na realidade eu lembro muito bem que o Vitória não tinha um elenco bom forte não tinha nós tínhamos apostas na garotada e um outro jogador que veio o Catatau Samuel do Fluminense nós não tínhamos jogadores eu acho que o mais experiente era o Wallace né que nós tínhamos e tinha o lateral esquerdo do Carioca o Léo Moraes né que acho que saiu depois e nós tínhamos três competições nós tínhamos o campeonato baiano tínhamos a Copa do Brasil e Copa do Nordeste você com um elenco que não é tão forte você tem que priorizar até hoje priorizo não tem jeito né então Vitória priorizou Copa do Nordeste e Copa do Brasil e o campeonato baiano entrávamos com o time B B pra C certo oportunizando a garotada oportunizando a garotada e tivemos êxito na Copa do Nordeste ganhamos o Bavi de 1 a 0 gol de Samuel né Copa do Brasil passamos na fase e aí chegou só que chegava no campeonato baiano não andava não andava não andava não ia os caras não conseguiam a bola não entrava eu lembro que nós fizemos um jogo contra o Doce Mel os caras não passavam no meio campo os caras deram um chute um não dois um de um lateral deu um chute de longe e o outro de fora da área que a bola bate na perna e engana o goleiro acho que era o Lucas na época gol dos caras 1 a 0 e aí os caras feijou a casinha que não estava de jeito nenhum contra o Fluminense de Feira também que a gente precisava ganhar também a bola o o meu nome do centroavante não me lembro agora o centroavante tinha menino do Palmeiras né Aníbal acho que é Aníbal Aníbal Paraguai perdeu um gol em frente de gana é possível enfim não classificamos no Baiano fomos disputar semifinal contra naquele momento ali o melhor time do Nordeste que era o Ceará o Ceará fez a proeza de perder aquela Copa do Nordeste não sei como aí também não pude ficar no banco porque o juiz me deu o terceiro amarelo porque eu comemorei o gol e pisei fora pisei dentro de campo pouca coisa bandeirinha não você vai tomar amarelo porque você não podia ter pisado no campo eu disse pô você tá de brincadeira você vai me amarelar você vai me tirar do jogo ele veio e me amarelou mas nós tivemos um início com o Ceará maravilhoso David perdeu um gol né David é um jogador de muito potencial de muita força só que David pra fazer um gol ele perde dois três e até vocês depois detectaram mas é um jogador assim um menino maravilhoso e eu lembro que ele perdeu um gol e nessa transição os caras conseguiram fazer um gol no momento nós tínhamos o Raul também que era um cara experiente muito bom jogador lateral e aí não passamos do melhor time que era do Nordeste naquele momento o Ceará né jogando lá em Fortaleza e aí fomos pra Copa do Nordeste Copa do Nordeste ou Copa do Brasil passamos aí nisso tivemos a estrela contra o Guarani fora né jogo do Inter em casa aí o jogo fora com o Guarani fizemos um jogaço empatamos um a um contra o Guarani fora aí viemos jogar em casa contra o Internacional o Internacional é fomos roubados nesse jogo ganhou da gente um a zero mas a gente pressionou no Internacional que era o segundo melhor time do Brasil e teve um pênalti no final em cima de Roberto lateral esquerdo o juiz não deu né fomos jogar contra o Náutico o Náutico era o melhor time depois do Ceará o Náutico tava numa ascensão muito grande com o Hélio dos Anjos dupla de zaga Wagner e Camutanga exato nós tentamos trazer o Camutanga Camutanga na época é tentamos trazer o Camutanga mas não conseguimos não ele renovou com o Náutico e aí o jogo lá eu sei que o Náutico tava com um time muito bom como é o nome daquele menino que tem o cabelo meio pintadinho periquito não esqueci o nome dele que tava no Ceará eu acho que ele foi Eric Eric está fazendo o Jean da onde Jean Jean pegou uma bola de vinho era a máquina né é eles conseguiram fazer 20 e poucos pontos foi aí ele pega uma bola na lateral ele ele não chutou no gol ele tentou um cruzamento só que a bola vem o não sei se era o Lucas no gol agora a bola vai em direção ao gol e gol dos caras não é possível e aí eu caí nesse jogo quer dizer você vai você faz um jogo um puta de um jogo contra o Guarani fora de casa aí você faz um jogo contra o Internacional que é o segundo melhor time do Brasil naquele momento e toma um gol aí eu acho eu acho que teria eu acho no mínimo você teria que ter uns oito jogos pra você ter uma ideia realmente e estava encaixado nosso time nós perdemos na realidade por infelicidade esses dois jogos um contra o Inter que o juiz não deu o pênalti em cima do Roberto e o outro contra o Náutico que tivemos essa infelicidade aí dessa bola entrar mas é da bola não tem uma água não tem um ressentimento sabe eu vi o sentimento do próprio por mais que que eu tenha ficado triste com ele com toda a situação mas eu vi a tristeza do Paulo Carneiro também em relação a isso quando me mandou embora naquele momento que estava o time estava aqui certo na mão eu sei que a gente poderia ter feito grandes jogos ter feito um grande campeonato mas é normal acho que só agradeço a vitória sabe a oportunidade da visibilidade de 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 ter trabalhado no clube como treinador também sabe eu acho que independente do que acontecer eu continuo eu estou torcendo mais do que nunca aí pra que o o clube tenha esse acesso né pra que suba né porque na realidade nós nordestinos aqui só temos respeito do do sul sudeste lá quando a gente está na primeira divisão e já não tem muito né fora isso fora isso agora agora você falou com relação ao ao time se eu tinha de Thiago voltar nos comentários e pra gente pra pizza por favor eu ainda estou no açaí então aí ó a gente fala aqui sempre no arena pra pra gente treina nossos seguidores pra poder analisar o futebol com base no contexto pra não pegar somente a visão do que está acontecendo no campo sem analisar tudo que o entorno então por exemplo o cara reclama sei lá que o Alcondé não tinha opções no banco mas pô naquele jogo o Itorra perdeu sei lá três titulares perdeu quatro titulares por lesão não tinha jogador por cartão então parar com a análise somente do resultado que a análise do resultado acaba no futebol você acabando com o trabalho por conta de uma questão que acontece a corriqueira do futebol então o que você trouxe é justamente sobre essa questão de analisar o contexto do que os adversários que o Vitória pegou a forma que foi feito pra justamente não acontecer esse tipo de quebra de processo porque tu sabe que no futebol se você não tem processo o futebol encaixa sabe é a sorte de você independente do atleta que você colocar ele possa fazer da melhor forma possível aquilo que é passado pra ele e e os resultados vindo às vezes eu vi Vitória fazer grandes jogos e a bola não entrar eu fiz grandes jogos e a bola não entrar e os caras daram chute e a bola entra os caras vêm jogar por uma bola sabe eu vi por exemplo quando a sorte está caminhando ao lado ao trabalho não só a sorte mas o trabalho que é realizado e realizado muito bem feito o jogo que nesse ano a gente vê quando as coisas começam a transformar e dar certo pra mim crucial foi o jogo do Ponte Preta e o jogo do ABC por Vitória o Ponte Preta estava fazendo um grande jogo Vitória foi lá ganha o jogo jogo contra o ABC os caras estavam em cima tentando o gol a bola daqui a pouco é expulso Vitória e aí a sorte quando está caminhando ao lado da competência vai embora e os resultados estão vindo eu sei que você quer tocar em relação ao último resultado eu tenho esse resultado como fora da curva é um resultado que dificilmente vai acontecer é uma coisa que é rara de acontecer como o Brasil perdeu na Alemanha daquele jeito isso não vai acontecer duas vezes né mas eu acho que foi um é estar assistindo o jogo torcendo na realidade eu tenho tinha um Vitória e tinha um cara que é amigo irmão que eu tenho um carinho e vi menino jogou na minha escolinha Anselmo Ramon destruiu o jogo e jogou pra caramba esse jogo esse cara é um cara especial poderia ter ficado mais tempo aqui no clube eu acho que Anselmo Ramon quando e foi por besteira eu converso com ele bastante assim final do ano de férias ou algum momento que ele eu queria ficar é um cara que é matador é um cara que é goleador fazedor de gol às vezes a bola não entra tem gente vê tantos jogadores eu tô querendo lembrar o jogador que tá tempão sem fazer gol o Richarlison na seleção mas pode dizer que o cara não é goleador que o cara não é fazedor de gol às vezes a bola não entra o cara o impedimento do cara do mundo Tiago os comentários como é que tá grande Rodrigo Chagas o maior lateral direito que vim jogar com o manto rubro negra obrigado Neivaldo você está na minha seleção rubro negra de todos os tempos inclusive daqui a pouco a gente vai trazer um time parecido né e aí um parceiraço meu aqui Felipe Ted lateral direito profissional criticando um pouquinho os laterais do Itália também né jogador de futebol profissional Rodrigo Chagas só um pouquinho só um pouquinho de crítica e aí ele vira pra mim e pede pra te pedir uma camisa autografada jovem se fosse pedir uma camisa autografada trazia a camisa que aí dava um jeito assim é um pouco difícil mas que os números eram grandes né e eu não vou te arranjar minha camisa pelo amor de Deus Alô Vult pena que eu não tenho se eu tivesse eu daria com o maior a gente analisaria porque isso aqui é um descarado Wagner Pepe boa noite na ação desejo toda sorte do mundo para Rodrigo obrigado obrigado Wagner e aí Felipe tem uma pergunta aqui ele que pediu a camisa ele está perguntando se a interferência de Paulo Carneiro não deu uma minada no seu trabalho naquela época não 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 eu vou contar até um fato engraçado eu nunca contei não mas vou contar teve uma situação assim meia meia chata em um dado momento que a gente estava dando treino eu lembro ele com a garrafinha dele na mão e ele falava tá errado e eu dando treino tá errado isso não está certo aí eu aqui Ricardinho eu vou apelar eu tenho o máximo de respeito e ele foi meu padrão de casamento Paulo Carneiro somente somente coisa pouca aí eu Ricardinho eu vou apelar Ricardinho rapaz fica quieto eu não preciso eu vou apelar Ricardinho fica quieto deixa lá deixa lá aí tá errado aí eu não aguentei não terminei o treino assim a primeira parte do treino ele tá errado você tá pensando o que você quer apitar você quer dar o treino eu não sou fantoche seu não meu nome é Rodrigo Chagas eu não tô aqui por acaso não agora se o senhor quiser trazer outro treinador pode trazer e colocar no meu lugar não tem problema nenhum aí aí ele olha me deixe meu Rodrigo me deixe meu me deixe meu aí assim que ficou o clima pesado assim aí os jogadores vieram falaram comigo esquece ele esquece ele vamos mandar o treino vamos mandar o treino o Lucas o Wallace os caras tá bom beleza dali por diante ele não interferiu mais e eu vi ele fazer uma coisa que muito tempo eu não via sabe foi pedir desculpa pra mim olha sabe o homem conhece essa palavra rapaz é ele na sala lá na reunião que teve eu não tava falando com ele não tava falando e aí ele me pediu desculpa pelo acontecer eu disse não beleza não tem problema não tem o máximo de respeito pelo senhor até porque cara presidente além de ser presidente é questão da idade também senhor de idade e tal mas naquele momento em diante não teve nenhuma interferência também não tinha interferência de de escalação de nada conversava-se dava opinião como se você for meu amigo você vai chegar pra mim pô o que é que você acha de fulano vai entrar vai passar na cachola aqui e eu vou absorver se é positivo se é negativo às vezes uma pessoa que tá de fora enxerga ou da comissão técnica sabe o que é que você acha pô aquele cara tá funcionando vai funcionar melhor pô fulano e tal não tá não tá fazendo isso não as pessoas me veem assim mas eu sou um cara tem uma tem uma uma linha sabe muito de amizade mas eu sou muito exigente naquilo que eu faço eu terminava o treino eu ia assistir o meu treino né com a minha comissão com o Ricardo e eu vi o comportamento de A ou de B ou de C e eu cheguei lá pra uns dois e chamei o cara você não tá jogando por isso manda o treino pra ele aqui por isso você não tá treinando porque você não tá treinando você não tá se esforçando você não tá aplicado nos treinamentos você não vai jogar comigo desse jeito não aí o cara aí e o cara tá jogando aí não vou falar nome mas foi um dos acontecimentos que teve tem um máximo de respeito foi eu que pedi até pra trazer mas você pode ficar chateado isso eu tenho comigo como atleta se eu tivesse no banco eu ia ficar puto da vida ia ficar porra virado mas eu jamais deixaria de treinar porque eu só vou me escalar se eu treinar se eu tiver me dedicando se eu tiver melhorando se eu tiver me aperfeiçoando e futebol é isso né e não adianta dizer ah meu nome e tal o nome não joga que joga é treino que joga é comportamento pois é Nerivaldo perguntou sobre voltar a treinar o Vitória ele já respondeu né e aí Jô Zari grande fotógrafo sempre no Barradão tirando foto dos jogos da galera eu acho que sei quem é boa noite Arena pergunta pra Rodrigo Chaga se a primeira partida contra o Santos em 1993 na Fonte Nova foi a melhor partida da vida dele pra mim foi eu acho que não é Juju Balgar aproveitando enquanto o Rodrigo tá degustando a Ocean Aceiteria sim vamos falar dos nossos parceiros né exatamente Ocean Aceiteria Flash Pizzaria Salvador Studios e MB Caps também e tá chegando um parceiro novo inclusive próximo programa já deve estar estreando inclusive no próximo programa já temos convidados já temos convidado confirmado no final do programa de solta e pra você saber deixa o like no vídeo e se inscreve no canal exatamente quem é começou o nome só pra eu Jô Zari Jô Zari que falou Jô Zari o lado direito ali tava infernal eu, o Paulo Zidoro e o Alex Alves ali tava lá coisa pouca nada nada muito tranquilo de se marcar eu fiz eu fiz assim jogos memoráveis pelo Vitória e não tenho dúvida que esse o de 99 contra o Vasco é um jogo assim pra mim é um dos jogos mais inesquecíveis da minha vida o 5x4 no Barradão mas esse contra o Santos especial também foi realmente o e olha que o o Santos tinha o o Axel né que jogava muito tinha um time muito bom o time do Santos tinha o Guga que a bola também batia entrava se eu não me engano o Guga fez 3 gols nesse jogo na Fonte Nova foi 3x3 se eu não me engano e realmente eu fiz um um jogo assim maravilhoso assim de velocidade de condução de bola e com a Fonte Nova daquele jeito Fonte Nova era pensada mas hoje tá um pé de ovo ah o jogador hoje tá você joga no Barradão que coisa linda antes era capi de burro a gente jogou quem pegou essa transição de hoje jogador hoje você tem um cuidado muito grande com os atletas é no descanso é no treinamento tudo bem que o treinamento é intenso mas não é treinamento não são treinamentos volumosos né então você tem um cuidado enorme com os atletas eu digo a você que meu corpo hoje tem dia que dói tudo cara ou o meu tendão minhas costas mas quando eu bato um babinha incomoda mas é fruto de tudo que nós fizemos lá de treinamento da alta performance é normal natural mas não me arrependo de nada não e dizer pra ele que grande lembrança desse jogo aí maravilhoso pois é antes de eu continuar Ítalo diga temos parceiro pra fazer propaganda né flash de pizzaria tô com fome eu tô com a saída você sempre ama não eu sempre tô com fome por isso que eu tô desse tamanho aqui cadê a câmera aqui qual é a câmera bota na de lá qual a de lá calma rapaz tô calmo você vê se as agonhas que eu tinha que aguentar mais melhor pizza de salvador sem dúvida alguma o número é 3285 2002 2002 2002 2002 2002 ano que o Rodrigo Chagas tava no Vitória exato ainda bem que você é rápido eu gosto de você porque você é rápido de vez em quando e tem outro número ali também 98895 2002 pois é mandar um abraço pra Jorge Silvira que tá sempre nos apoiando décima segunda edição da do ArenaCast em todas eles estavam presentes exatamente em todas oferecendo pizza família mas entrega grátis por apenas 59,90 e pizza grande com entrega grátis 49,90 somente na flash pizzaria pois é fizemos bem o nosso mexer hoje ficou bom hoje ficou bom ficou do povo não digo pra pensei que era essa aí tá bom time grande pode mandar lá pra casa já tá aí né o negócio hoje tá bom comentário comentário Rony Chagas esse foi o melhor lateral direito e esquerdo do Brasil só um pouquinho meu irmão aí rapaz esse é panzão meu beijo mano te amo quem não é fã desse homem é realmente eu tive essa capacidade de jogar dos dois né dos lados fui convocado pra seleção brasileira também na lateral esquerda foi isso que eu tava vendo ontem na pesquisa sua história Rodrigo tava vendo que em 95 teve uma Copa Umbro e na sequência foi a Copa América aí eu fui olhar a relação dos laterais quando eu olhei a lateral diante você lutava quando eu olhei a lateral esquerda tava lá Rodrigo Roberto calhou foi com uma missão depois Jorginho eu acho que Cafu se não me engano no banco Jorginho foi titular esse jogava muito esse eu sou fã pra mim foi o melhor Jorginho apesar que Daniel alcançou muito mais voos mais altos mas Jorginho pra mim e eu sou fã de Daniel Daniel é excelente olha e ela tá chegando hein pois é Fábio Nascimento esse com certeza conhece a posição e aí ele pergunta vamos finalizar um pouco pergunta Rodrigo qual a opinião dele sobre os laterais do Vitória antes de Rodrigo responder deixa eu mandar um abraço pra Vitória Metal que é o grupo de Fábio Nascimento ele me colocou você me passando inclusive você deveria fazer parte desse grupo eu tô em um outro que é nessa pegada também deveriam me incluir nesse aí alô Fábio Nascimento incluir o Thiago Trindade nesse grupo esse grupo você vai gostar pra caramba inclusive o Endel faz parte desse grupo também ah então já foi pelo nome aí eu já sei que eu tô mais do que em casa um abraço pra ele Vitória Metal os caras tiveram lá em Maceió os caras são corajosos eu tava perto mas não tive coragem pra ir não voltou coragem dinheiro e eu tinha que trabalhar no outro dia fazer o que é a vida então voltando a pergunta pergunta de Fábio Nascimento sua opinião sobre os laterais do Vitória eu não vou medir opinião não porque acho que seria antiético a gente falar dos atletas ainda mais que não são nossos atletas mas eu acho que o Vitória tá no caminho bom tem aí grandes jogadores um elenco que tenho certeza que vai chegar e acho que é a busca pela alta performance por uma melhora tem um menino que eu gosto muito que é um atleta até posso falar sobre esse em especial que é o Raylan eu posso falar que pra mim é um atleta um jogador de um potencial muito grande de muita força né e de muita qualidade de técnica não, muita não boa qualidade técnica sabe e só tem que parar de ser dodói aí ele vai jogar ele vai atropelar ele joga muito pra mim ele tem muita força e teria condições de estar jogando aí no Vitória agora Rodrigo já que você não vai comentar por questões que a gente entende agora eu queria saber o seguinte uma certa vez Ronaldo Ronaldo Fernando deu uma entrevista comentando sobre os atacantes dele no cruzeiro que quando o cara perdia a gol ele dava um acorrentado você como lateral direito treinando o lateral direito que viu o cara chegar no fundo e não conseguir cruzar não dava um dava um ah eu na base mesmo treinando os meninos aí eu ia ensinar eles como é que tinha que bater na bola posicionava a bola eles ficavam todos secando pra eu errar só que eu não errava só que eu não errava e toma ele o cruzamento aí uma vez ou outra assim quando eu tinha um recreativo alguma coisa que eu participava eu jogava pelo lado direito aí a bola vinha como de arco-íris ou dizia banana como dizia meu amigo rico sempre avante joga banana Rodrigo a banana cara bom demais quem gostar também eu lembro rapaz eu tive um problema sério com puta vou lhe dizer o ponto de partida do ano de 99 só tocar um pouquinho desse ano de 99 não sei qual foi o problema se foi por causa de um bicho alguma coisa assim eu discuti com puta eu ia sair na porrada com tudo ia tomar pau pra caramba era isso que eu ia comentar poxa tudo tá forte pra caramba grandão mas eu não pipoco não eu vou pra cima podia tomar pau mas ia pra cima mas enfim é o tuta nós brigamos discutir eu era o capitão do time o jogo contra o juventude lá em Caxias do Sul viajamos nem olhar na cara dele nem olhar na minha tal 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 aí é sempre pro jogo tal veste a área antes de entrar tem a rodinha né aí eu lembro feito casa grande todo mundo aí eu cheguei e falei peraí peraí eu era o capitão eu falava né tuta meu problema que eu tive contigo foi fora pode ir pra área que toda bola eu vou procurar você toda bola eu vou buscar você ali o grupo fechou nesse dia no jogo contra o juventude ali o time disse que nada nós fizemos uma partida ao preto jogou Alain Delon já esqueci de falar do Alain Alain Delon os grandes beijos a gente tá no Vitória tá louco então é um momento engraçado ia tomar pau pra caramba mas ia pra cima dele voltando a Rony Chagas aí ele pergunta jogo Brasil-Argentina carrinho dele da área em cima só você sabia dar esses carrinhos rapaz todo mundo falava dois jogadores que sabiam muito bem obrigado mano um beijo eu e o Ivan Petro carrinhos de trazer a bola sem tocar no atleta sem fazer falta né a gente realmente a gente tinha uma maestria nisso aí eu e o Ivan Petro a gente fazia muito bem dava muito bem esse carrinho e eu lembro esse jogo da seleção foi meu último jogo na seleção e rapaz eu entrei muito bem nesse jogo e Simeone dava pau pra caramba dava muita porrada Simeone e aí eu lembro que a bola sobou na entrada da área pra ele chutar cara quando a bola veio nada ele vai chutar nada eu fui com o carrinho só que o carrinho dessa vez não pegou a sua bola não pegou a bola e subiu rasgou ele todo saiu do jogo tirei ele do jogo nesse dia aí ganhamos ganhamos de 1 a 0 de Gordão de Zé de Pantera um dos maiores carrinhos da história falando sobre 99 Truta disse que a equipe perdeu o foco e jogou com a cabeça em outras coisas que não o título voltando ali com aquela pergunta do Atlético isso aconteceu também? teve negócio de bicho questão financeira esse negócio de pagamento de salário esse negócio aí mas eu acho que não foi o fator prepoderante não eu acho que foi que a gente pegou um time que engatou o Atlético e nós não conseguimos jogar ganhar mas a gente sempre coloca algum fato né exatamente mas eu não vou dizer que foi o fator prepoderante atrapalha atrapalha quando você começa a negoar vai ser com a de bicho não sei o que vai dar isso e não vou dar sua x não sei o que porque está entrando dinheiro para o clube mas eu digo eu sei que não foi não pelo menos é o que eu acho né porque o grupo estava amarrado ali estava focado né e aí duas pessoas aqui falando da final de 93 essa é o Fábio Almeida o PH da notícia parceiraço a de excelsior também já para lembrar e o próprio Josari lembrando que quem não marcou aquele pênalti em piquete foi Renato Marcília exatamente aí um consultou assim o nome do ladrão que roubou o vitória final Marcília e aí o outro filho de Deus do Marcília disse que é para checar o VAR ainda ironiza complicado vou te falar assim eu tive a sorte e a felicidade de subir em nenhum momento com jogadores de alto nível em 93 e com um grupo ou um elenco de profissionais experientes que nos deram essa esse embasamento né essa essa força essa coragem né porque você olha você vê um João Maçã você vê o Roberto Cavallo olha no ano seguinte você tem um Arturzinho Artur para mim foi um ídolo acho que é um dos ídolos maiores também da torcida negra pelo que fez aqui o Arturzinho o rei o rei ele nem olhava eu já passava ele já metia a bola eu lembro que o Bahia contratou o Serginho era eu e o Serginho pá 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 e o Serginho jogava muito também o Serginho que foi com o Mila depois São Paulo e Mila e o 93 tinha um grupo fantástico sabe é um pecado né a gente não ter sido campeão ali e ter pego pego o Palmeiras né que era uma uma seleção digamos assim acho que o Vitória tem dessa só pega time a gente poderia ter a sorte do Coritiba de pegar um bom bambu mas ainda bem abaixo do que era aquele Palmeiras 93 aí lembraram também do Bavi de 2021 é né aquele 1x0 lançamento de Lucas Arcanjo passe de Gabriel Santiago e gol de Samuel vitória bíblica a gente fala assim a molecada tava muito muito focada assim a gente tava numa energia muito positiva e eu lembro o Gabriel tem uma leitura corporal que poucos tem cara ele tem ele consegue olhar por cima do ombro escanear tudo de uma forma incrível e ele já se conhecia ele Eduardo Samuel David a molecada já se conhecia e a gente pegou um Bahia de Série A acho que na época né isso Bahia de Série A com Roduininho com o meu nome dele com Rossi que tentou um vôlei daquele jogo que eu lembro bem não o Pedrinho anulou ele exatamente o Pedrinho eu falei Pedrinho não vai jogar não você tem muito mais caixa do que ele vai pra dentro dele não deixa ele jogar não e pode ir pra dentro se perder a bola sou eu que tô perdendo o moleque jogou pra caramba o moleque jogou pra caramba é isso quando você dá confiança ao atleta eles tem a desenvolver com mais tranquilidade com mais facilidade errar todo mundo vai errar alguém vai ter que errar em algum momento é torcer pra que esse erro não seja nosso certo pra gente ser eficaz seja na parte defensiva ali e eficaz na parte ofensiva mas o a molecada me ajudou muito e tive a sorte também de em seguida pegar um time da Jacuipense no ano seguinte e realizar também um grande não posso deixar de falar um grande trabalho na Jacuipense e por infelicidade não vou tirar os méritos também deles que foram campeões do Atlético de Alagoinhas nós tivemos cinco atletas sem condições de jogar naquele momento ali que era o time titular eu só consegui manter a mesma equipe até o sétimo jogo foi o oitavo clube depois disso eu não consegui mais repetir a mesma equipe sempre machucando um e na final eu perdi o Helder o Helder que tá no Vitória hoje eu perdi Potó tava machucado jogou machucado Jean depois de quatro meses voltando tive que botar pra jogar Wesley e Danilo que era o cérebro do time naquele momento perdemos e foi um pecado mas acho que agradecer até o Wilson aí também foi um cara que muita gente boa amigo meu assim que acreditou no nosso trabalho uma vida que segue cara acho que daqui a pouco tá surgindo algo já tá já tem algumas coisas aí boa pra gente tá retomando aí as nossas atividades aí nosso trabalho agora Roderio você falou um gancho aí que é importante é vou na pizza a gente teve aqui Carlão acho que foi nossa segunda ArenaCast ele falou com relação a relação da torcida com o lançamento de atletas há umas dois jogos atrás três jogos atrás melhor aí aquele episódio de João Vitor tem mais tem mais tempo enfim foi um jogo de Itoano acho foi um jogo desse que algum zagueiro do Vitória se machucou e precisava entrar o zagueiro e aí quem foi entrar foi o João Vitor e aí na hora que ele começou a aquecer a galera das cadeiras começaram a reclamar vaiar enfim aí você falou a questão da confiança que a comissão técnica passa pro jogador mas o papel da torcida em passar a confiança tanto pro jogador da base quanto pro jogador que é criticado as críticas elas vão existir é normal é natural no futebol você não tem como fugir dela né infelizmente o João ficou marcado por causa de alguns jogos né acho que até em 2021 mesmo em um dos jogos foi contra Jacuipense que eu estava que nós estávamos ganhando 2 a 1 perdemos 2 a 1 de virada né o juiz expulsou o Samuel o Diego o Diego Pombes o professor Samuel que não era pra ter sido expulso nesse jogo nós estávamos bem melhores né e isso marca às vezes o torcedor mas esquecem também que o cara fez um trabalho espetacular titular no Guarani no ano passado titular muito bem no Guarani sabe e eu acho que o fato dele não ser titular logo no início também foi por causa dessa questão aí do passado dele não tão recente mas a torcida ela propicia isso e ele tem que provar né que é um menino muito bom né manda até um abraço pra ele um garoto fenomenal que é capaz e como vem mostrando entrou entrou bem eu acho que eu tô lembrando desse jogo aí entrou entrou bem sabe tranquilo tem uma impulsão que poucos têm um tempo de bola espetacular um ataque a bola principalmente em escanteios bolas paradas muito bom o João e é um jogador assim que é do clube né que tem que ser valorizado e às vezes que eu vi o João jogando aí ele jogou bem graças a Deus e aí você vai perdendo a gente já viu vários jogadores acontecer isso né com muitos né torcida pegar no pé tal daqui a pouco o cara dá a volta possível se o cara também não tiver bril não tiver personalidade não joga não vai virar jogador e isso o garoto tem né demonstrado isso né e eu tenho certeza que ele vai dar alegria ainda o clube aí né mas a torcida realmente eu lembro do Arthur Maia pô e Arthur Maia muito talento meu atleta também Arthur Maia sabe torcida pegar no pé e o Arthur pra jogar teve que sair aí foi pro América de Natal se eu não me engano rebentou e foi pro Flamengo sabe jogou pra caramba então tem jogadores que não conseguem pegar o timing do profissional tão rápido né quando sobe e demora um pouquinho mas tem jogadores que pegam assim no estalo rapidinho né não leva muito tempo né mas o eu acho assim eu tô fazendo também um curso aí e a gente tava conversando o pessoal do grupo a precipitação de não sei se foi o clube aí de lançar o atleta às vezes né antigamente se lançava o atleta com 20 anos esperava estourar a idade né pra lançar aí baixou pra 18 19 hoje se tem uma pérola de 16 anos os caras já tão botando lá no no profissional por causa da valorização teve teve um jogador da seleção da quadra tava na matéria hoje ele foi titular independente de Del Valle com 15 anos estreou na seleção equatoriana nessa rodada com 16 na Espanha teve também jogador com 16 anos é Barcelona com 16 anos estreou na seleção espanhola quanto é que esse moleque vai valer né então aí quanto é que você imagina por exemplo um garoto de 16 anos indo no banco do Flamengo né às vezes é precipitado é mas às vezes é necessário porque o clube muitas vezes depende de que da grana pra poder vender vamos dar o tempo de Rodrigo comer a pizza vamos a gente vai trocando aqui informações vamos vou adiantando aqui que tem um monte de comentário que só comentário dá pra gente ir lendo enquanto ele come enquanto o Rodrigo vai comendo a gente vai falando comentário vai trocando ideias sobre a notícia do dia sim é boa é bom que o Rodrigo vai comer a pizza então vamos começar falando logo vamos tirar o elefante do armário o Vitória contratou mais um lateral né falando lateral é rapaz chegou o lateral Felipe Borges é aquela situação jogador de série C o Vitória ainda pode contratar série C jogador sem contrato basicamente isso lembra que o ofensa não casucou exato e aí o Vitória contratou o lateral Felipe Borges a gente vai fazer a análise desse jogador na live de amanhã o Thiago vai estar comandando essa live de amanhã provavelmente sim a gente vai fazer essa análise amanhã as informações inicial que a gente pegou da torcida da confiança são boas só que obviamente a gente não vai se balizar por ela e a outra notícia também o retorno do Alisson Santos estava ia ser emprestado no São Paulo alguma coisa deu errado lá pois é e é isso de notícias mais novas e a ação que que vai ter também da Fatomoda vai ter ação distribuir camisa enfim fica ligado na nossa rede social que a gente vai vai publicar isso quando tiver mais informações e vamos procurar camisa né e vamos voltar nos comentários vamos lá voltando voltando aqui enquanto o homem come Daniel Dias comentando que Rodrigo poderia ainda ser funcionário do clube Miguel Pedro sempre participa direto de Guarulhos e São Paulo boa noite queridos que bom o Rodrigo está aí um grande lateral hoje já não tem mais um lateral direito como o Rodrigo Chagas um abraço realmente jogou muito mas é difícil chegar nesse nível e aí meu tio Paulo Mesquita mandando aqui cadê o cartão Marielson o melhor meme do baianão né é verdade pois é Igor Oliveira está aqui olhando para mim assim com aquela cara de lá vem grande Rodrigo Chagas maior lateral da história do Leão Railão e Zeca precisam assistir 10 minutos de vídeo de alta qualidade com jogada da lenda ajudaria muito quando o Zeca Rodrigo vindo por dentro e por fora bicho vai ficar doido vai ficar doido e aí Igor completou manda um abraço para minha mulher julgo jaguatirica Larissa Andrade que está aqui comigo acompanhando se a TV Arena onde tem um casal para chamar de seu esse casal é Igor Larissa pois é né pois é mas é maravilhoso esse casal foi forjado nas lágrimas da TV Arena colossalmente forjado inclusive nós dois foram para Maceió se sobreviveu a Maceió meu amigo sobrevive a qualquer coisa é isso que eu tenho a falar Fábio Garcia grande ídolo Rodrigo mandando um coração rubro-negro é nóis e aí a Dilson Machado pergunta boa noite pergunta Rodrigo por favor sobre aquele fatídico bavir de 1994 ou de Raul de Ney ele não podia deixar passar eu também acho né história triste é pode isso aí te falar se eu ia receber ou não o carro eu não sei eu vou contar a história primeiro do início eu lembro que mandaram uma carta e Paulo Ganeiro mandou a gente na carta o cara mandou a gente tomar um banho com moeda aí 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 meteram o tio meteu lá um balde lá com moeda tal com as folhas aí João Marcelo aqui vamos se não faz mal ou se não fizer bem mal também não vai fazer não né aí eu sei que a gente foi pro jogo cara a gente era pra tomar no Bahia acho que no primeiro tempo uns 2x0 no segundo tempo a gente era pra fazer no Bahia uns 4 perdemos muito o gol a bola de Fabinho batendo na trave dão perdendo o gol acho o Jean fazendo um milagre a gente com o jogo na mão e aí foi que teve a lesão de João Marcelo né entrou Juliano de zagueiro só que invertido né Juliano pelo lado direito e China pelo lado esquerdo quando era pra ser o contrário acho que a NBA deu um chutão lá um cabeceio a bola cai no pé de Raulinei pô eu tentei chegar não consegui aí tomamos aquele gol lá meu carro saiu voando não sei se recebeu o carro também também não sei se recebeu o carro também não foi prometido se recebeu eu não sei né mas eu digo pô esse jogo aí pra mim eu fui pra casa eu tinha uma semana de casado eu acho acho que nem falei com minha esposa direito Patrícia um beijo meu amor meus filhos Felipe é mano Felipe banda Melissa e Moniquinha aí tem que falar de meu gênero minha nora também Larissa Otávio né nós temos aí um é uma equipe uma equipe aí grande né de tem meu gênero também que deu banca agora no terceiro gênero daqui a pouco ih rapaz peraí ih rapaz ele vai ficar retado comigo aqui com o terceiro daqui a pouco eu falo rapaz naquele ano ali foi barril e agora tem um um bavio legal o gol de Artuzinho de cabeça o de 92 é Arthur olha lembrei de Arthur porque o nome do meu gênero é Arthur é deu banca e pra quem não quer essa história desse bavio o Vitória ficou com nove jogadores de Viamemel é da minha filha mas esse aí foi um jogo que a gente perdeu dois jogadores no primeiro tempo com 15 minutos isso eu acho Dourado e Evandro zagueiro e montamos duas linhas de quatro ali tomando sufoco o jogo todo primeiro tempo os caras só metendo bola na área a gente tirando tentava sair não conseguia foi ataque contra a defesa e aí eu lembro no finalzinho do jogo lá o José Roberto deu uma caneta de Paulo Rodrigues cruza Arthur com um metro e meio faz o gol de cabeça é preferível lembrar desse desse bavio aí é melhor caramba isso aí pra mim foi também um dos jogos inesquecíveis de bavio assim menos menos dois jogadores e aí depois contra o Mazel eles até tiveram um expulso eu nem lembro mais é muita recordação isso aí eu sei que eu ganhei isso aí você tá puxando um negócio de 31 anos atrás é uma história eu não lembro de coisa de dois dias atrás vamos lá mais uma que sempre acompanho aqui pela Arena Kalim e Passos Rodrigo sua opinião sobre SAF sobre o clube virar SAF pra ser mais exato rapaz é nem virar moda não é a tendência sabe dos clubes terem estabilidade financeira poder fortalecer a sua equipe a sua estrutura eu acho que profissionalizar também a equipe porque você montou a SAF por exemplo o Botafogo eu achei uma coisa muito interessante da SAF o Botafogo em relação a base eu acho que não vou dizer obrigam mas tem lá aula de inglês pra todos os atletas e com a possibilidade também se algum atleta daquele parece que não chegar ao profissional ou não tiver estudar nos Estados Unidos isso já é na realidade é um plano de carreira pro atleta e pro clube eu acho que é a tendência pra poder se fortalecer pra poder melhorar pra poder ter uma equipe forte eu acho que só através mesmo das SAFs que tá vindo realmente muito forte pois é Fábio você tava brincando com essa TV parece a galera que assistiu o jogo de TV de ligada domingo vamos lá Fábio Garcia o melhor lateral da história do Esporte Clube Vitória junto com o Leandrinho esse jogar nós fizemos um ala pelo lado direito ele pelo lado esquerdo em 99 quando eu tava passando o moleque também já tava lá em cima então era eu e ele meu irmão uma volúpia assim uma coisa foi uma conexão muito grande sabe nossa né e aquele negócio também a confiança né de poder vir olha que tinha o Paulo Rodrigues tinha o Leilton também nesse time mas o Leandrinho realmente um jogador um jogador assim fora da curva uma qualidade muito grande né por exemplo eu fui pro Cruzeiro né a gente tava jogando no Cruzeiro quando eu pensava em ir Sorinho já tava lá atacando já tava no ataque deixa o maluco ir tá dando certo deixa Sorinho lá ele ia fazia gol de cabeça tal tal aí mas aqui no Vitória já era mais equilibrado eu ia um ele ia outra certo mas o Leandrinho muito potencial muita qualidade realmente é um dos se não for o melhor realmente um dos melhores laterais esquerdas do Vitória o José Osarigante comentou falou que tirou a foto do homem aqui com o Paulo Isidoro na final de 2016 é pô tava novinho de bigodinho Miguel Pedro falando era um verdadeiro lateral que defendeu nosso Leão eu mesmo longe de Salvador estou ligado aqui de Guarulhos você era um grande lateral um abraço a todos um abraço meu irmão sempre passei um abraço um beijo no coração Marcos Vinícius Dória cheguei tô virado na Laela com o Maceió estava lá desde sexta mas é isso virar a chave vamos com a cima inclusive me lembrou de uma pergunta aqui você já teve alguma goleada nessa pegada assim de uma goleada pesada tão agora aí até essa pergunta eu vou complementar com outra pergunta também eu não me lembro aqui de ter tomado uma goleada com um atleta eu tomei com o treinador até na base mesmo do jogo não sei se você lembra teve o brasileiro sub-20 o Vitória meteu acho que foi 6 no Flamengo aqui na semifinal se eu não me engano depois pegou Palmeiras era um meteu acho que 3, 4 gols só que os caras do Flamengo ficaram mordidos mordidos aí um ano e meio depois nós vamos jogar contra o Flamengo lá o sub-17 caramba com 20 minutos já estava 3 a 0 com os caras tomei 6 nesse dia lá no União do Urubu lá no do Flamengo aí como atleta eu não me lembro de ter tomado uma goleada tomei 3 a 0 4 acima disso eu não me lembro particularmente não me lembro não pois é aí você falou de Excel entre outras coisas eu já nem lembro mais o que foi mas o José ali mandou Excel está te procurando até hoje Rodrigão abraço Kalim também perguntou sua opinião sobre treinadores estrangeiros no futebol nacional antigamente eram os brasileiros que saiam muito daqui para trabalhar em Portugal Emirados Árabes agora está ao invés só os portugueses na realidade por causa do trabalho que eles vêm fazendo muito bem eu acho que tem espaço para todo mundo só que nós não devemos deixar acontecer isso eu acho que existe espaço para o português para o italiano para o espanhol existe espaço para todo mundo eu acho que o que a gente tem que entender na realidade é a cultura a cultura do futebol onde você vai trabalhar tanto que esses dias eu ouvi uma uma fala do treinador que foi do Flamengo e do Corinthians esqueci o nome dele agora Vitor Pereira Vitor Pereira falando que nós somos mal educados porque ele não está acostumado a essa cultura do futebol nem a gente está para dizer a verdade essa falta de paciência por resultados imediatos isso atrapalha qualquer trabalho aquilo que a gente falou então não mensurar o trabalho que está sendo realizado por um dois jogos que não obteve resultado mas pelo que está sendo feito pelo contexto eu joguei na Europa posso dizer o treinador só saiu um ano depois e não obteve resultados no Baia já de imediato no Baia Leverkusen então o resultado não é mudando o treinador seja de qualquer equipe que as coisas vão transformar você tem que ter paciência você tem que deixar algum modelo de trabalho do cara com as ideias acontecerem para depois formar e eu falei do Baia que eu e Ramon a gente começando a entender a filosofia de trabalho do Baia lá e aí eu lembro que a gente ia para o campo aí vinha os jogadores pegavam as bolas pegavam os cones levavam para o campo aí passou o primeiro dia passou o segundo dia o terceiro dia no quarto dia Paulo Sérgio chegou para mim e falou ó você tem que levar o material para o campo o pessoal está começando a falar começando a cobrar aí eu falei eu não sou roupeiro eu sou jogador eu vim para jogar Ramon vamos para o campo chegou no outro dia quem pega o saquinho Rudy Fuller né e Bernard Schuster bota nas costas pega o negócio de água e carrega aí eu olho para Ramon e fala Ramon se os pés da galáxia estão carregando por que a gente não vai carregar então ali eu aprendi aprendi que eu posso ajudar também as pessoas a valorizar aquele profissional que nós temos e desde naquele momento eu passei a fazer isso né a limpar né a minha chuteira entregar a chuteira limpa então foi um país que eu aprendi assim culturalmente é muita coisa né muita mais muita coisa mesmo e é ideias de jogo ideias de trabalho né então eu eu tive assim um aprendizado aprendi a comer mas é a verdade é você eu chegava sentava na mesa e papapá comia rapidinho aí minha primeira concentração lá sentei cadê a comida uma fome danada os caras todos sentados aí aí vem a a salada eu sou eu sou bicho pra comer salada não quero saber disso ou inseto não 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 quer não daqui a pouco vem a sopa eu como sopa não tô acostumando que é um negócio de sopa aí vem o pato principal tipo de massa lá com sei lá coxa de pato sei lá o que que era aquilo nem me lembro na época tipo comigo tá gostoso tá com um cremezinho lá na parede acabou quando eu peguei pra sair pra levantar a mão aí pra os 60 ainda não aí vem a sobremesa sobremesa aí cafezinho uma hora depois aí depois capitão levanta a mão e tá liberado pode levantar pode ir todo mundo uma hora de almoço dali hoje eu levo em média de 45 a 50 minutos pra almoçar em casa então eu me eduquei na minha alimentação pra almoçar pra jantar então eu aprendi lá então são culturas são situações que a gente aprende e que leva né é a mesma coisa eu sento meu filho meus filhos lá a gente senta conversa almoça eu termino depois todo mundo Diogo Lima parceiraço mandou aqui boa noite galera pergunta Rodrigo quão difícil quão é difícil hoje como treinador lidar com o extra campo dos atletas principalmente os mais jovens e aí ele completou dizendo que na sua passagem teve os os mais jovens tiveram muita chance no time profissional que realmente teve rapaz o atleta que tá subindo a gente tem que ter o máximo de cuidado com eles porque é um momento de êxtase de 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 uma situação que eles imaginavam muito tempo e que a gente tem que estar direcionando um atleta ali e eu fico feliz em ver os clubes hoje tendo esse trabalho através do psicólogo no clube da mãe social eu vejo também a gente discutiu essa semana em relação a a questão da formação dos atletas pós carreira e eu vejo que o ministério público hoje exige que todo atleta da base ele esteja estudando isso é perfeito isso é bom quanto antes o atleta puder se formar né melhor né você vai poder vai saber falar melhor dar uma entrevista melhor se posicionar de uma forma melhor então a preocupação é grande é difícil a gente por exemplo conter o atleta ficar vigiando o atleta o tempo todo né eu não sou vigia eu sou um cara muito aberto né por onde eu passei porque eu sou eu fui um cara que sempre me cuidei eu acho que existe o atleta e o jogador de futebol quem é o jogador de futebol? é o cara que não se alimenta bem né que gosta de uma farrinha não sou nada não tenho nada contra que gosta de uma farrinha que dorme tarde certo e o atleta que tem uma boa alimentação que dorme no horário certo que tem um descanso como deve ser sabe esse é o atleta é o cara que se cuida é o que não se cuida ele vai jogar menos do que esse aqui do que o atleta mas tem espaço por dois só que um vai jogar mais do que o outro e não tem como você vigiar o atleta o tempo todo certo agora você vai direcionar cuidado futebol é assim não se empolgue pô tudo tem seu momento no futebol pra tudo você vai saber a hora de fazer a sua farra onde você quiser sabe e num momento certo você só não pode extrapolar é porque hoje nós temos isso aqui ó você é visto em qualquer lugar em qualquer situação né eu tive situação dessa na vitória não vou falar o nome do jogador que me mandaram o vídeo do cara numa festa na noite eu cheguei pro cara no outro dia falei velho se você não se cuidar eu não tenho como cuidar de você você vai terminar a minha F e antes de você me F eu vou te F entendeu então ou você se cuida certo querendo me ajudar que aí sim eu vou te ajudar e aí o cara entendeu e aí nossa Deus tá muito tá jogando bem tá bem Donato rapaz vou ficar parado Donato ótimo papo com o Rodrigo pergunta a ele se sobre se além dos títulos já rolaram casos de cenas lamentáveis como é que é na sua época cenas lamentáveis em que sentido ah normalmente tem a ver com porrada tipo a vida paz já tinha falei aí que eu tomei pau no jogo do Atlético né pô teve uma legal o Rampita já contou essa aí até várias vezes o Marcelinho tinha dado uma uma entrevista num jornal lá de São Paulo né ele tinha comentado alguma coisa né aí o Fred ficou maluco ficou puto eu vou pegar ele o olho do negão arregalava assim meu amigo sai de baixo eu vou pegar ele eu vou matar ele aí fizeram a reunião tal aí o Fred pegou o jornal é Marcelo eu quero saber se esse está aqui aí Marcelo eu falei mesmo ia dar e daí ele o que Marcelinho jogou o copo meu irmão teve um bocado pra segurar o negão meu irmão pega 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 se o negão pega uma salida nesse dia aí meu amigo ah tô pelado uma vez eu o olho jogava pra ele ele queria que a bola passasse o tempo todo nele no Fred aí toca bola em mim Rodrigo pô você só quer bola em você pô você é o Pelé pô não fode cara tá olhando o quê pô terminava o primeiro tempo até tem água aí fui imitar o negão terminava o primeiro tempo na descida pro vestiário a primeira pessoa que eu procurava era ele o Fred foi mal viu o Fred fica lá no campo ele olhando ok Rodrigo não problema vou brigar com o negão meu negão tinha 0% de gordura no corpo aonde agora você falou das brigas e treino você tava naquele bocajone passando tava e aí como é que foi o ambiente o pós-jogo o que é que você se lembra daquele jogo rapaz o pré-jogo foi muito engraçado é nós fomos primeiro erro os caras acharam o campo do boca lá pra gente fazer o treino véspera os caras só deram vinte minutos do campo pra gente aí a gente vinte minutos vamos embora um frio que tava mesmo aí nos áreas frio imenso vamos embora vamos embora vamos embora não, não, não vamos vamos conhecer o campo vamos conhecer o campo oi, não tinha isso aqui o celular vamos conhecer o campo os caras vai tá no campo aí tá aí o Jorginho o Rob Glo na resenha aí quando eu vejo os caras tirando foto dentro papapaz rapaz um a zero pros caras falei que nem o repórter que tem um a zero pros caras porra os caras tirando foco no campo velho vambora estamos no ônibus aí quando a gente tá indo tô pensando que a gente vai embora eu não fui doido pra me agasalhar para no museu do Boca não é possível vocês querem conhecer museu do Boca vamos entra entra vamos conhecer vocês estão de sacanagem vai 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 todo mundo vamos entrando e lá eles tem uma uma acústica certo que simula o time entrando no campo os caras vamos ver vamos ver vamos ver entra entra aí tá tudo escuro mesmo aí quando entra entra Maradona entra Riquelme entrando a torcida aí simula a torcida mesmo dia de jogo quando eu vejo tirando a foto não tirou a foto saiu o flash a mentira dois a zero para os caras dois a zero para os caras não tinha celular como hoje tirar foto vamos para o jogo não vamos para hotel no outro dia eu nunca gostei de entrar de subir para conhecer o campo não não ia lá no vestiário lá se tivesse de aquecer no vestiário aquecer no vestiário se subisse para aquecer no estádio eu subia eu nunca isso é uma coisa minha aí eu digo pô mas quando a gente subiu falando a torcida dos caras piada assustadora velho os caras não paravam aí voltamos eu lembro que os caras meteram umas frutinhas lá faltou gelo para a gente os caras não deram tal aí foi um pro jogo foi pro jogo meu irmão foi um jogaço meu amigo eu nunca dei tanto carrinho na minha vida como eu dei nesse jogo aí tinha um tal de delgado que se escava para um lado se escava para o outro eu tomo ele jacaré nele pra pegar meu amigo e ô pô tá saí cheio de raladura aqui meu irmão caramba o cara jogou muito aí mas o nosso time tava muito concentrado nós tínhamos um setor defensivo muito bom eu e o Jorginho tinham na época com o Luiz Fernando vai ter esse jogo aí todo mundo velhinho barrigudo vai ter esse jogo mas Wanderson Wanderson foi expulso com 15 minutos e Robiglou e Wanderson jogava com a camisa bem é é assim que eu era de não tinha como tirar não era de quem a 5 meu Deus eu não lembro agora não lembro mas foi um jogo assim inesquecível uma torcida o estádio dos caras caramba foi assim uma experiência assim na época a gente falava só eu e o Jorginho a gente mancava cada um fala com seu nome só quem ganhou do Boca foi o Santos de Pelé na La Bamboneira e o Paissandu de Rodrigo Chagas na La Bamboneira então assim um momento maravilhoso você me lembrou tem uma resenha boa você gosta de resenha aí fui para a Alemanha aí fomos jogar contra o Borussia Dortmund que era o atual campeão né tricampeão alemão e aí esse dia estava fazendo até um calorzinho jogando pra caramba papai o bem o time papai jogada tal toca o de folha e faz o gol tem até no esqueci o nome vou fazer um mexinho aqui não quero da ESPN perfil se não me engano do atleta de rua de folha aí eu passo lá fazendo o cruzamento pra ele lá e o gol esse lance aí pô empolgação jogando pra caramba correndo calor que era difícil tá fazendo calor e aí pô veio o segundo tempo e eu tomo de pau nos caras jogando tá aí o treinador na igreja Rodrigo tá aí eu tá aí na igreja jogando pra caramba na igreja a moça me já vai dar risada disso aí na igreja 45 minutos do segundo tempo mais ou menos esqueci o nome do artilheiro que tinha no 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 na época o cara dentro da área aqui carrinho pênalti aí Júlio César jogava nessa época Julião Zagueiro aí os caras foram lá empatou um a um terminou o jogo um pouco vestiário aí vem o o treinador esqueci até o nome dele agora chamou o intérprete fala pra ele que na igreja é não dê carrinho e agora já foi agora eu tava aprendendo ainda as palavras agora já foi complicou o Ítalo oi Fábio mandou aqui manda o contato que a gente adiciona ele no grupo já tá avisado finalizar o Arena Cast eu mando contato se vá a FIFA falando do time me pareceu de 93 saudade daquele time aí ele pergunta se a Parmalat atrapalhou o Vitória e se ele já tinha comprado Paulo Zidoro e Alex Alves antes da final de 93 não não tinha não compara a negra depois a negra e o Lequinho a negra e o Paulo Zidoro eu posso chamar ele de negra esse aqui vai estar assistindo não aí você jogava muito cintura cintura de mambo-lambu ele é pra pegar quando ele vinha balançando não pegava não a Pauzidoro é um jogo contra o Santos mesmo não lembro se foi ele se foi Alex que me deixou uma diagonal da cara do gol assim ele vinha sozinho aqui pedindo a bola até hoje a gente dá risada disso aí ele me xingou todo pedindo a bola pra eu tocar pra trás eu dei uma cacetada pro gol você não tocou a bola eu achei que to na cara do gol vou tocar queimando é difícil fazer gol tinha que tentar meu tio Paulo Mesquim tá comentando sobre o lance de piquete na final de 93 que é assim pra você ver quanto tempo tem os comentários e aí Larissa aquela pessoa que tá ali escondida jaguatirica mandou aqui acredito que o grande diferencial de Rodrigo como treinador é o fator psicológico ele é respeitado pelos atletas que ele treinou grande pessoa grande treinador e grande atleta o cara era craque né então fica mais fácil da galera respeitar só um pouquinho imagine aí capa treinador do Vitória não a cara de Larissa respondeu tudo deixa eu ver a cara de Igor respondeu também pois é qual vai ser o respeito que vai ter e aí e aí Josari pergunta de uma de uma atleta que foi seu por que o Helder não encaixa no Vitória pô velho eu tenho assistido alguns jogos né é do Vitória e faço algumas vezes análise né até dele mesmo individualmente que uma coisa é jogar no Jacuí pensa e outra coisa é jogar no Vitória certo com a responsabilidade muito maior e eu sinto realmente que há uma o garoto tem muita ele tem velocidade o Helder consegue jogar por dentro e por fora eu gosto mais dele jogando até por fora que ele recompõe muito bem sabe tem muita força lateral com ele passa mal porque ele é jogador de bater e voltar e e é um cara que faz gol sabe fazia muito gol e fez gols importantes já pro Vitória esse ano sabe agora é um menino bom menino coração leve sabe e eu acho que só falta realmente ele dar o start porque eu particularmente acredito nele sabe me ajudou muito na Jacuí pensa e já ajudou o Vitória em alguns momentos aí agora o ponto importante que o Rodrigo falou ele jogando como extreme para ser opção como centroavante eu só lembro dele jogar como extreme em dois jogos Guarani lá quando já estava 2x0 o Vitória precisava de outro centroavante na área que pra mim foi um erro de Leocondé e contra o Havaí eu lembro do Ceará no Barradão contra o Havaí também acho que ele entrou Havaí eu não lembro o Ceará eu lembro que ele entrou o Matheus Gonçalves cansou centralizou e ele ficou de ponta ele é muito tático e ele segurou o lateral do Ceará que os caras não conseguiam mais não é jogador técnico habilidoso entendendo ele é um jogador tático obediente tecnicamente cumpre função e finalizador sabe nem todo mundo precisa ser técnico exatamente precisa ser a engrenagem que faz o time movimentar Fábio Garcia lembrando que a torcida do Vitória criticou alguns atletas e ele deu como exemplo o Elkson que aí saiu foi pro Botafogo virou perfeito eu acho que ido uma palavra forte mas virou destaque no Botafogo ficou um tempão na China na China aí ele realmente é ido até na seleção de lá tudo e tem um coração aparecendo aqui quando eu falei o nome do homem ali jogou muita bola agora a passagem dele no Vitória foi conturbada pra dizer o mínimo é porque realmente essa falta de paciência às vezes pela exigência de resultados ou pela exigência de do Vitória ter tido sempre grandes jogadores sendo lançados eu tiro por minha geração 93 aí você vem com o Júnior Nagata aí você vem com o Matusalém Fernando Kleber então Vitória sempre e a torcida se acostumou a isso a ter essa subida de atletas da base atletas como referência que virariam referência falta paciência é falta que é normal aí vai da personalidade do atleta saber transformar a paciência em busca de um resultado maior do que é jogando futebol mostrando pra eles que eles são capazes são capacitados pra estar ali por exemplo quem duvida da performance de Pedrinho tem dúvida não tem de Samuel tem dúvida do próprio David que tá muito bem no Juventude tem dúvida não tem Lucas Artanjo o Marco Antônio tá entendendo que tá no elenco também hoje o Matheus que tá jogando lá no Japão o Eduardo o Gabriel o Alisson então são garotos talentosos agora a paciência tem que existir a exigência vai ter que existir sempre o jogador que não tá acostumado a ter o nível de exigência não é jogador pra jogar em clubes grandes vai jogar sempre em clubes pequenos mas o jogador o Vitória é um clube que exige porque sabe que a alta performance da base é forte sabe que sempre surgiu grandes atletas da base do Vitória Davi Luiz o Hulk e outros que não tá me fugindo a memória aqui de falar outros nomes mas a gente sabe que o Vitória é uma a gente fala no curso que eu tô fazendo a gente fala sobre isso que o Vitória tem essa marca da base forte como tem o Flamengo como tem o Fluminense como tem o São Paulo tem essa marca o Atlético Paranaense tem essa marca de clube formador de grandes atletas de alto nível é o Wallace perguntou pra todo mundo aqui já tá todo mundo recuperado da surra não recuperado é um termo forte mas a gente tá aí pra cima pra recuperar ainda tem que esperar e aí ele pergunta se vendo os últimos resultados dos jogos ainda dá pra sonhar com o título devem ficar com medo de perder o acesso título título o Vitória é líder quer queira quer não o Vitória é líder dos pesados a gente é líder vale lembrar que o Vitória ano passado tomou 5x1 e depois não perdeu mais na Série C é acontece diferente mas ainda assim acho que vale a pena discutir depois o Vitória tomou um 6x0 do Brasiliense e subiu mas ele tava fora do G4 existe contexto do futebol pois é só tô lembrando que não é quer queira quer não não é um fato que vai acontecer essa é a única vez na vida da gente aí a gente consegue se recuperar tem tempo tem 11 jogos Gabriel Américo Rodrigo ele perguntou sobre se teve algum placar parecido você já respondeu falando do do brasileiro sub-vítico Flamengo e aí Igor queria saber Rodrigo como ele vê a expectativa do Vitória nessa Série B principalmente depois do último jogo como ex-funcionário que já teve contato com alguns atletas do Elenco atual eu tenho como eu já falei um resultado fora da curva não tenho dúvida disso daí eu acho que aí entra a parte psicológica de saber absorver o resultado não ter o resultado como ou a coisa fora isso vai atrapalhar aí é que entra o X da questão o X da questão é domingo é a torcida lotar e incentivar esses atletas que só assim eles vão transformar acho que a transformação passa daquela energia da torcida para os atletas e eu tenho certeza que eles sabem que foi um resultado fora da curva eles sabem que dificilmente acontece um resultado como esse mas eu acredito muito que isso não vai atrapalhar o caminhar do clube aí para frente não pelo contrário acho que é um motivo a mais para eles fortalecerem para que isso não possa se repetir então eu acho que é botar na cabeça que não pode largar ali a primeira colocação em busca de algo de um título de algo muito maior que é a aquisição desse título aí que vai na realidade é colocar o nome de cada atleta ali como os primeiros campeões de um campeonato brasileiro seja ele da segunda seja ele da primeira mas é campeão brasileiro para entrar para a história do clube rapaz e por que a diretoria não demitiu o Léo Condé a pergunta do torcedor aí só deu certo vamos ser sinceros esse Língua do Vitória não era para estar disputando o título sim poderia estar disputando o G4 poderia não seria garantido está disputando o título então tem que ter o voto de confiança vamos dar tempo ao tempo exatamente pode ter sido só uma pedra no caminho o resultado não diz o que é o trabalho né e aí Igor perguntando qual foi o jogo que mais te marcou como treinador até então como treinador é como treinador pô você não apertou é rapaz apertou vocês querem que eu fale mesmo claro eu tenho três posso falar três pode pode não aliás eu tenho quatro jogos dois o Vitória tá três o Vitória tá três o Vitória tá na realidade nós temos o Bavi de um a zero gol de Samuel né eu acho que o Vitória tinha um bom tempo que não ganhava um Bavi nós ganhamos o Bavi ali sabe é Vitória já foi prensa Vitória que nós ganhamos de um a zero no barradão gol de Welder né Juazeirense Vitória de virada esse ano três a um né é uma coisa mais pro meu ego né na realidade e eu tenho um jogo também assim emblemático da Jacuipense Santa Cruz e Jacuipense Santa Cruz com Astral lá em cima e a gente também nós fomos jogar no Arruda tinham 25 quase 30 mil pagantes e só um anel que tava vazio de cima que eles não liberam mas o restante tava lotado e nós ganhamos dois a zero deles lá dentro com puta de um jogo o time jogou muito Raylan Fazende fez uma jogada assim pelo lado esquerdo saiu arrastando tocou e o Robinho fez o gol e esse é um dos grandes jogos também que eu tenho assim já como profissional é eu tô até procurando que ah sim tá certo já achei quando foi o jogo esse eu fui procurar que eu lembro do Santa Cruz jogando com a Jacuipense da série C na série foi agora na série D foi agora na série D foi ano passado aí Newton Luiz lembrando daquele bavio 1x0 vitória gol de Arthur do Rei Arthur cruzamento de Zé Roberto que jogou muita bola cabeceia de Arthur grande Rodrigo um nome na história de Vitória jogador técnico mas também com muita raça e dedicação ídolo nosso muito obrigado Jô Zari fazendo uma pergunta aqui complicada com quem você gostou mais de jogar esquerdinha ou Leandrinho eu não joguei com esquerdinha não é saudoso se eu não me engano na esquerdinha mas esquerdinha foi um jogador que marcou também no clube jogou muita bola nós temos também um grande lateral esquerdo no Vitória que não é lembrado jogou pouco mas que não é lembrado Rubens Rubens jogava muito cara só não se cuidou certo mas jogava muito mas o esquerdinha jogava muita bola teve um Corinthians e Vitória em 97 chegada de Bebeto aqui Bebeto e Agnaldo foi o ataque Agnaldo Capacete né o esquerdinha jogou pra caramba esse mais de vingar eu digo pra todo mundo que eu fui o cara que salvei Júnior na gata no Vitória que é campeão mundial jogou no Vitória sabe como Júnior tinha sido praticamente liberado foi emprestado pra seleção de Santo Antônio Jesus pra disputar o Intermunicipal e Vitória foi fazer um amistoso lá em Santo Antônio Jesus meu amigo o que esse Juninho fez me deu caneta me deu banho de culha jogou pra caramba dali os caras torceram ele de novo e se tornou o que se tornou né aí eu fui embora pra Alemanha aí ele jogou ele e Dedmar no Vitória né então eu lembrei de uma história aqui eu tava vocês não gostam muito mas eu na base do Bahia fui disputar a Tata São Paulo que eu fui destaque né que eu fui seleção da Tata São Paulo nesse ano pelo Bahia né e aí pegamos a portuguesa de Tico Denner de Baiano Simval que jogou no Vitória também pegamos pro time da portuguesa aí eu lembro que iniciando o jogo tal o Denner olhou pra mim e ele eu vou deitar em você o Denner eu digo você vai deitar porra desculpe você não vai fazer nada vou arrebentar você ele vou lhe dar caneta vou lhe dar banho de cu vou lhe dar tudo eu quero é prova seu filho diguei ele final das contas o Denner me deu baniculha me deu caneta me arrastou aquele é até doido o Denner esse ia ser o melhor do mundo o Denner fora o Vitória Rodrigo quais são as outras três equipes que você acredita que subirão pra Série A e quem cai na Série A vamos falar de subida aí né rapaz o Mirassol está com um time muito bom assim muito o Criciúma vem jogando já há muito tempo junto tem Kátia vem fazendo também um trabalho muito bom e o esporte sabe tem esses altos e baixos aí mas o esporte aí também é um é um candidato forte pra queda aí já é mais complicado a queda nós temos quem aí quais são os quatro últimos aí Santos Vasco você está falando da Série A é caramba velho eu já sei que é que eu não sabe o que eu quero eu quero Bavi na primeira divisão eu quero isso não não estou com clubismo sabe porque voltando a falar o Vitória na segunda e o Bahia na segunda os caras já não respeitam a gente na primeira imagine na segunda eles não respeitam o Nordeste então eu quero o nosso nosso estado forte e que venha forte a gente tem que se preparar eu pelo menos penso assim sabe sei que o torcedor fanático quer que o Bahia caia isso é mas eu acho que a gente tem que ter um estado forte no futebol é um torci muito o Bahia de Feira subir agora infelizmente não subiu tem um amigo também comum que estava lá que é o João né João Carlos treinador fez um trabalho maravilhoso né até Jacuipense também é a gente tem que ter times na série B na série D sabe na série C que são mais fortes né a CBF tem dado esse aporte até a série D aí muito bom né e tem preparado também os atletas na base com competições importantes e fortes brasileiras vivenciando o que o profissional vivencia hotéis bons sabe campos bons e isso é importante para você maturar o atleta até a chegada no profissional e eu quero sempre o difícil para tentar passar por cima eu pelo menos eu penso assim TV Vitória Colossal Rodrigo sou seu fã desde as categorias de base Rodrigo perguntou se você foi campeão brasileiro você já respondeu sobre isso a resposta é sim você acha que o homem que jogou tanta bola como jogou não ia conseguir esse título pois é eu tive o prazer de disputar na minha carreira mais ou menos uns 19 títulos desses 19 eu acho que eu ganhei uns 9 a 10 bom Fábio Nascimento que história fantástica essa de Rodrigo no Leverkusen tem muito mas você não tem coisa tem muito mais história eu com o Ramonzinho lá obrigado Fábio um abraço Donato Viasis parceiro do canal quero saber sobre superstição e Rodrigo na carreira estou adorando o papo superstição entrar sempre com o pé direito no campo e fazer o sinal da cruz essa era uma superstição que eu tinha sempre ao entrar em campo então não sou sou católico mas não sou católico que frequenta a igreja sempre mas tenho Deus em primeiro lugar em minha vida e isso é uma marca registrada que eu tinha de entrar sempre entrando com o pé direito fazendo o sinal da cruz e pedindo proteção e contra continua não tem jeito aí não pede não às vezes eu jogo junto fico chutando cabeceio tiro bola não tem como você não jogar junto é complicado é isso que eu tento daqui a pouco fala da minha escolinha para os caras poderem daqui a pouco só finalizar os comentários já falo exatamente Ícaro perguntando sobre o lateral esquerdo novo se Marcelo está fora dos planos provavelmente sim depois da apresentação grotesca já tem no elenco Edson Lucas tem o Vicente que está se recuperando tem Zeca que pode fazer o lateral esquerda tem Matheusinho e agora chega o Felipe então acreditamos que o Marcelo vai ficar Marcelo provavelmente vai de base fora meu tio Paulo lembrou do Boe que o Boe que passando que o gol foi de Arlen jogou muita bola jogou o Arlen baixinho era danado para tomar a bola dele ali é complicado cara exatamente Josari liga para o Helder dá uma moral para ele Rodrigão liga eu falo com ele de vez em quando não duvido falo com ele não falo com ele falo com o Railan sabe quando eu assisto o jogo faço algum comentário com ele está entendendo para melhorar tinha muita dificuldade no cruzamento melhorou bastante melhorou muito acho que não não sei se foi o campeonato baiano já em entrando para o brasileiro o Vitória fez muitos gols se não me engano com o cruzamento dele foram cinco assistências eu acho que é o vice ele melhorou bastante o Railan tem muita força e o Helder sempre que acredita em você cara tem muito potencial a contribuir aí com todos para o clube então são meninos bons pois é Josari no time de 93 meus ídolos eram Piquete Rodrigo e Claudio Claudio obrigado pois é agora Claudio que era considerado patinho feio é veio com um patinho feio e negão era boda pois é meteu muito bom negão trabalhava em uma proteção de bola com um pouco para tomar a bola dele também que nem o Tuta cara o Tuta era muita força Fábio Garcia parabéns pela entrevista muito boa ver essa história de Rodrigo realmente passou aqui eu já estou olhando aqui rapaz já foi esse tempo todo mesmo tá agora tá bom é Calini Rodrigo jogou com o Júnior na gata que foi pinta na gata que jogou muito pelo pelo Lucas Ferreira Rodrigo Charles baita jogador e histórico de nosso leão é uma constante e Josari já pensou Rodrigo cruzando em Dinei de centroavante aí na caixa todo jogo todo jogo e o Marinho Rodrigo lançando para as raspadinhas de Dinei para os pontas gente boa também homem cara fera demais e eu acho que é o centroavante do melhor aproveitamento que eu já vi em jogo aéreo o Rick também era monstro o Rick era monstro não duvido mas o Rick já é um pouquinho mais velho do que ele se não chegou eu sou Rick não chegou não né eu peguei o Vitória de 87 88 Rick eu lembro muito bem acho que você está me chamando de velho né rapaz isso daí eu peguei não em 92 o lado direito era Rodrigo e Zé Roberto como o Zé e João Francisco são importantes para você muito João Sem Medo então é um cara fantástico um treinador eu cheguei a encontrar ele depois lá em Minas jogando pelo Cruzeiro um cara assim fantástico João enriqueceu muito no início contribuiu muito assim como tiveram muitos jogadores importantes no início da minha carreira o João Marcelo o Marcelo me pegava ali eu pegava carona com ele eu morava em Botas eu descia para pegar carona com ele ele me levava me trazia até ali subir andando não tinha carro não tinha dinheiro para comprar na época no ano de 93 eu andei toda de ônibus eu vinha de Camaçari todo dia de ônibus de lá o motorista já me conhecia botava minha malinha em cima do motor ali do ônibus ia sentado ali os caras iam conversando comigo não tinha carro a diferença salarial para hoje era muito grande a gente na realidade ganhava pouco a base subia ganhando pouco não tinha esses salários que já se tem hoje bem o garoto sobe e já tem condições de comprar um carro antigamente não a gente ralava muito Caline Railan tem que aprimorar a marcação concordo está vendo a corneta do torcedor se Rodrigo falou com o outro está falado Josari Claudio era melhor que tu dois matadores eu acho que tecnicamente sim tecnicamente sim é Paulo em 93 o técnico Corinthians era Mário Sérgio falecido Mário Sérgio jogou muito no Vitória inclusive na fonte 2x1 Alex Alves eu fui realmente a ele o tio meu era um negócio de família e ele está perguntando se você chegou a ser treinado com o Mário Sérgio eu ia ser contratado pelo Corinthians Corinthians São Paulo e Flamengo estavam os três terminei indo para a Alemanha Pelé tinha me pedido também para contratar na época para o São Paulo fui para uma seleção brasileira sub-20 sub-20 não profissional profissional com jogo em Israel na época e lembro que o Juninho estava conversando comigo já Juninho Paulista o Doriva que era um do São Paulo na época que já estava se falando da minha ira para lá mas eu terminei indo para Europa e digo a você que se eu tivesse ficado no Brasil minha vida em termos de seleção teria sido muito maior minha projeção porque hoje você acompanha qualquer jogo no celular aqui do mundo e na época não se tinha cobertura do campeonato alemão como se tem hoje então eu acho que se tivesse essa cobertura com certeza Icaro se Rodrigo fosse treinador do Vitória hoje não teríamos tomado 6x0 de jeito nenhum o homem está com raiva e fechando os comentários Fábio Garcia o Vitória 93 é nossa eleição realmente é agora antes de a gente passar para a Copa Rodrigo e para a sua escola Rodrigo não tiro a dúvida qual é a sua referência como treinador eu tive grandes treinadores assim muitos assim para observar jogo não tem igual o Mandelei o Mandelei era expert na época o Oxé é chafado o Oxé é moleque meu galhoto meu galhoto tem que fazer isso aqui o Rodrigo tá errado o caralho fecha fecha o Rodrigo o Mandeca era era esse era fera tipo tive o velho lobo da galo me convocou para a seleção brasileira que me levou esse aí também está entre os melhores né Tonio Cerezo não posso esquecer também aqui pelo Vitória né trabalho formidável assim Evaristo também foi meu treinador mas o melhor que eu assim o cara que eu mais eu consegui ter aproximação e assim ter uma admiração muito grande da forma de trabalhar Paulo Clori Paulo Clori pra mim um cara assim que me enriqueceu muito como atleta apesar do pouco tempo que eu trabalhei com ele eu vi atitudes que ele tomou como treinador em relação a atletas que poucos fizeram então é um cara assim que eu tenho como meu melhor treinador como atleta máximo de respeito é e você falou de referência como treinador enquanto você começou quem era a sua principal referência pra posição e pro jogo Jorginho Jorginho pra mim foi o melhor assim lateral que eu vi ídolo maior Zico é meu ídolo maior um cara que eu contatei uma história aqui que tava no Corinthians aí e contamos um Zico no aeroporto cara e aí na época não tinha negócio de celular né e aí eu pô peguei pô vou pedir um autógrafo ao galinho vou pedir e aí peço ou não peço peço ou não peço não pedir esse é um dos maiores arrependimentos que eu tenho não ter pedido um autógrafo pro meu ídolo ali naquele dia e um cara espetacular falei com ele conversei apertei a mão mas com vergonha da gozação eu não pedi o autógrafo mas é um cara assim que pra mim foi o maior de todos não tem Maradona Ronaldo que foi pra mim também eu acho que aí quando tive o prazer de ser parceiro de quarto na seleção do fenômeno sabe é um cara assim maravilhoso especial jogava demais pra entre os melhores do mundo aí certo tem um fera mas pra mim é Pelé eu não vou botar Pelé Pelé tá lá acima de todos né mas foi o maior que eu vi e na posição Jorginho apesar de gostar muito também do Daniel Daniel pra mim também tecnicamente muita qualidade inteligência cruzamento bom também Daniel superou pelos títulos conquistados por tudo que conquistou mas a imagem do do cara que foi referência pra mim continua sendo Jorginho e aí indo pra Copa Rodrigo qual a ideia da Copa Rodrigo a ideia é lazer cultura educação oportunizar a garotada né que às vezes não tem muita oportunidade em alguns clubes né que são de na realidade é uma copa para escolinhas né que a gente prioriza nem priorizar as escolinhas só de Camaçari né mas a dificuldade de vir de escolinha de outros lugares a gente sabe que é maior mas a a Copa Rodrigo tem esse objetivo né já tivemos muitos jogadores saindo de lá né Marcelo Ramon foi um deles o Lins também que jogou na Ponte Preta jogou no Grêmio né nós temos o o o Gemel né que a gente conhece que tá lá jogou no o Baia Leverkusen também sabe jogou tá num no Porto agora né então nós temos assim vários atletas que tiveram passagens pela escolinha né de certa forma me agradece né pela pela participação então o objetivo maior é esse é a gente poder oportunizar também esses atletas né estão tentando fazer contato com alguns clubes que possam ir assistir essa garotada lá em Camaçari não quero tirar raiz quero que seja em campo de barro né pra gente recuperar jogador raiz sabe quero que seja a gente vai fazer a final possivelmente no estádio de Camaçari né tá tendo um apoio lá né tá nos ajudando né a Cedel né e algumas pessoas também do grupo a gente tá buscando parceiros Antônios né também tá nos ajudando e a gente quer fazer algo assim na décima copa né algo marcante né pra garotada espero que a gente possa fazer algo se quiserem cobrir fica à vontade viu a copa lá pra mim vai ser uma satisfação enorme um convidado pra comparecer lá ou o dia que vocês quiserem ou na final fiquem à vontade pra gente vai ser uma satisfação o período de disputa vai ser quando? a gente vai iniciar do dia 22 de outubro e vai até 12 de dezembro se eu não me engano né e aí a gente tem a fase classificatória né semifinal aí a gente quer na realidade além da medalha tentar conseguir algo mais por time campeão vice campeão por atleta artilheiro melhor e tem uma ideia também de fazer uma equipe né com os melhores da competição pra gente poder fazer amistoso com Vitória com Bahia e a Curipense pra que eles possam ser melhores vistos a escolinha é rede vai nessa linha mesmo? a escolinha é rede vai nessa linha? não na realidade eu tive escolinha durante 18 anos que um amigo meu na realidade eu abri pra com o nome de Rodrigo Chagas né e 18 anos depois a gente fechou a escolinha né e a gente conversando ele queria fazer a competição o cara por que não faz a Copa Rodrigo novamente? eu disse pô vamos Camasari tá cheio de escolinha né tem muitos garotos bons eu tenho ajudado algumas escolinhas lá em Camasari tem uma escolinha do Corinthians lá dos 46 muito bom tem muito garoto bom precisa ser ter essa oportunidade escolinha diamante né são as duas escolinhas assim que eu que eu ajudo mais lá né quando eu posso com muitos meninos bons também com jogadores no Vitória jogadores no Bahia é tem uma molecada boa aqui rapaz lá e de vez em quando eu vou lá eu fico assistindo os treinos eu gosto de ver a molecada de ver a garotada né eles ficam felizes quando quando vê a minha presença lá assistindo eles então o intuito é esse mesmo é socializar né é educar né o garoto né no meio do esporte né eu vou tentar também levar alguns atletas alguns ex-jogadores pra que possam participar também com a gente lá pra que eles possam ver esses atletas né tirar foto acho que é legal acho que é um é uma uma ação algo positivo né que a gente tá tentando fazer aí pra essa garotada só trazendo aqui uma pergunta logo pergunta Rodrigo se ele ainda acha que o Brasil vai voltar a ganhar a Copa do Mundo com certeza ah eu sou brasileiro e meu amigo confio muito no trabalho do Diniz né do Pirulito né meu amigo fera é eu acho que ele vai ser mantido eu acredito muito e tem muito tem feito algo diferente né do que muitos treinadores assim como ele como o Dorival também gosto muito do trabalho do Dorival Júnior sabe são treinadores assim de uma linha espetacular e torço muito pra que o Brasil possa resgatar né o nosso futebol né pra que eles possam é atingir aquela performance que a gente estava tão tão acostumado né a ser o número um do mundo né então acredito sim que a gente para os mais antigos os mais velhos nós tivemos o privilégio né de de ver dois títulos mundiais né então essa garotada que tá subindo aí tem que ter isso pra ir tá vindo aí tem que ver pelo menos um pelo menos um agora Rodrigo quais são os seus próximos passos da sua carreira já tem uma coisa em mente alguma coisa já tá na cara tenho a primeira em mente terminei a licença A necessito fazer a licença PRO até perdi uma oportunidade agora possivelmente de ir pra fora do país pelo fato de não ter a licença PRO né e a gente tem que fazer esse investimento só que o investimento é lá em cima né não é barato investimento caro mas a gente tá buscando isso daí né esse investimento e possivelmente vamos com fé em Deus daqui pro final do ano tentar nos inscrever aí pra tá fazendo a licença PRO a gente também já tem sido contactado contactado não tá na mesa lá de alguns clubes já que já tão preparando se preparando pro ano que vem né os trabalhos né só que não define agora acredito que vai deve estar definido a partir do meio de outubro né mas o nome tá na mesa aí de uns dois três quatro clubes aí do nosso cenário nordestino né não vou nem dizer aqui nordestino e possivelmente lá do sudeste também né a gente espera em Deus que se concretize né e pra que a gente possa fazer um trabalho aí quero ver se eu sair do mercado um pouquinho aqui que é bom é importante sair do mercado pra gente poder começar a dar voos maiores né pelo menos esse é o meu objetivo o Josari mandou duas coisas aqui então pra eu fechar que de resto já foi meio falado então quando o Zé Roberto dava bronco e o Rodrigo gritava o errado é você Zé o Zé dava o Zé dava mas a gente boa o Zé jogava muito cara o Zé era gente boa Zé, Dourado Aguinaldo Arthur tem uma rapaziada muito boa ela é muito boa e Josari já falou que a foto tá garantida só convidar ele é pronto fechou e pra gente fechar Ítalo falando em fechar vamos aproveitar aqui vamos montar o Vitória o melhor Vitória com quem você jogou boa de posição por posição posição por posição lateral direita é sua aqui a gente não já vai ficar saindo aí ninguém mexe a dor é sua mas é de todos os tempos ou de 99 e 93 dos vitórios que você jogou tá bom goleiro é indiscutível Dida pronto Dida, Rodrigo Dida zagueiro caramba nossa rapaz zagueiro zagueiro apertamos João Marcelo eu Moisés boa lateral esquerdo Leandrinho volantes e meia caramba aí agora caramba negócio ficou bom Fernando Lascagato Fernandinho Roberto Cavallo não pode ficar de fora né cara pela importância que ele teve não mesmo não tem como Paulo Isidora meia agora Alex Alves Alex Alves vou botar Ramon aberto pelo lado esquerdo Ramonzinho Alex Alves Ramon ou então faço um quadrado no meio campo como eu botei aí né botei Fernando Roberto Cavallo Paulo Isidoro e Ramon era no 4-4-2 mesmo não vamos esquecer o 4-3 4-4-2 mesmo aí eu falei quem Alex Alves caramba aí depende se eu quero um time mais rápido ou um time com o matador se for mais rápido é piquete né se for o matador Claudinho Alex Alves e Claudinho eu acho que eu gostei dessa relação é boa relação exatamente falando nisso ArenaCast semana que vem com Matheus e o eita aí o homem estará aqui trouxemos o cara pois é vai ser uma pegada um pouco diferente negócio diferente já tem maluquice nesse programa imagina com o homem aqui também é está fechando está fazendo um pacotaço a gente começou com o Malhadinho veio o Rodrigo na próxima semana é Boente dia 27 vamos ver o que é que vem é o Matheus Atacante Matheus Boente é um comentário é um comediante você deu no Vitória doente é ali a resenha está garantida a resenha não está garantida a resenha vai estar garantida amanhã tem live amanhã tem live todo dia tem live lembrando que domingo diretamente do Barradão da Dala e do Youtube e sábado tem pré-jogo pra gente falar sobre Vitória e Avaís exatamente então Ítalo eu estou satisfeito Larissa você está satisfeita? sim Igor? siga no TikTok pois é Larissa lembrando pra seguir no TikTok o Arena tem TikTok sigam nas outras redes também se inscreva no canal deixa o like compartilhe os vídeos a gente faz live todo dia pra isso ative o sininho ative o sininho rapaz Igor fez um ative e sininho meu amigo esse rapaz pois é diferenciado e pra gente fechar Rodrigo muito obrigado pela sua participação as portas sempre estarão abertas aqui a vocês sempre estarão abertas aos craques que passaram na Vitória imagina quando jogou o tanto que você jogou né eu não posso esquecer de falar de um também aí né boca de dia vampeta esse meu parceiro esse meu parceiro aí também esse é ícone também grande jogador jogou só um pouquinho tá quase meu tamanho não posso não posso deixar de falar desse meu amigo não que é especial também jogou muito cara só agradecer a vocês né prazer enorme poder estar aqui contar em especial a minha vida né o nosso trabalho saber que vocês acompanharam que vocês torceram vibraram por nós nos xingaram também um pouquinho é normal faz parte da bola do futebol mas saber que a gente acho que o mais importante pra mim é é tratar as pessoas bem é é ter essa essa empatia né essa amizade esse respeito né e agradecer a Deus por tudo né que ele me deu e que me dá agradecer pela minha esposa a Patrícia que tá em casa a RC2 a RC2 eu tenho a RC2 a academia RC2 em Camassari matricula em si é dona Patrícia quem toma conta que é a chefe essa é a ferramenta tá comigo ali desde cedo minha patroa meus filhos falar certinho agora Felipe Melissa e Mônica Arthur Otávio Larissa meu Deus eu e me adoro agora agora então só agradecer a Deus por tudo pela família né por meus pais se eu não falar de meu pai aqui que a Vitória é doente ele vai seu Daniel né tá lá em Portugal na casa de minha irmã tá bem beijão pai beijão mãe falando do nosso Rubo Negro aqui e muito obrigado cara e a satisfação enorme estar aqui com vocês a satisfação é toda nossa e pra você que acompanhou semana que vem tem mais amanhã tem live sexta tem live sábado tem live domingo tem arrancada rumo ao título então pra você que tá aqui com a gente valeu falou e até amanhã que eu sei que vocês estarão aqui conosco tchau 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 tchau